Façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos tem nos parágrafos 1º da 612 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e debater a campanha da Fraternidade 2019, proposta pela Igreja Católica, cujo objetivo é estimular a participação em políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. A presidência convida a compor mesa conosco Ismael Deiber, representante do Conselho Nacional de Leigos. Edivaldo Ferreira Lopes, coordenador da Comissão Pastoral da Terra. Suzana Maria Ricardo, representante do Vicariado para a Ação Pastoral. Obrigado. Essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nesta audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagem, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de conta do Facebook e do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Bom dia a todos e todas. Bom dia aos companheiros aqui da mesa. Quero parabenizar a deputada Leninha por ter feito esse requerimento, solicitando essa audiência pública. E dizer, deputada Leninha e ao deputado Cleito também, que outro dia fez uma bela explanação sobre esse tema no plenário da Assembleia Legislativa, que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês dois nessa audiência, de tê-los como companheiros, como deputados católicos, que têm feito um belíssimo trabalho. Eu não diria nem que tenha sido uma grata surpresa, porque, ao olhar o perfil de vocês, não é surpresa. O Cleito eu conheci mais há pouco tempo, sabe, Cleito? E eu sempre disse que, quando eu vi você entrar na primeira reunião usando esse anel de tucum no seu dedo, eu falei, esse cara é cara do bem. E a Leninha também usa o anel de tucum aqui, estão os três aqui, que têm um significado para aqueles que vivem realmente o significado desse anel, que é a missão preferencial pelos pobres, a luta pelos direitos. Então, fico muito feliz mesmo de tê-los todo dia lá, de estar junto com vocês no plenário aqui. E a Leninha eu conheço há bastante tempo, somos quase da mesma região, ela vai muito no Jequichonha, faz um trabalho belíssimo lá também, do norte, mas também tem suas raízes lá em Araçuaí, seus laços lá em Araçuaí, e desenvolve um papel muito bonito na igreja, nas pastorais sociais, é fruto bom. Muito obrigado, Leninha, por ter provocado essa audiência, e eu passo agora para as suas considerações iniciais. Obrigada, doutor Jean. Eu queria cumprimentar aqui o deputado também Clayton, um grande defensor dos direitos humanos, das causas sociais importantes, e que também se alinha conosco na igreja católica, fazendo um trabalho, uma missão importante lá na sua região e aqui no parlamento. Queria cumprimentar os convidados e convidadas, obrigada pela presença, os que estão aqui também conosco para fazer o debate. Em primeiro lugar, é fundamental que a gente responda uma questão que às vezes me perguntaram desde ontem, mas por que trazer o tema da campanha da fraternidade aqui para o parlamento, aqui para a Assembleia Legislativa? Primeiro, porque aqui nesta casa, não só nós três que estamos aqui, mas há outros companheiros deputados e deputadas que também são militantes das causas sociais da igreja católica, de ações ecumênicas, porque isso é fundamental. Nós temos procurado, inclusive, a própria campanha da fraternidade, a cada cinco anos ela é organizada e debatida com outras igrejas, cristãs no Brasil, no gesto concreto e fraterno do diálogo que os temas e os lemas da campanha sempre trazem para a sociedade brasileira. Então, há mais de 20 anos, muito mais do que isso, que a igreja católica todo ano lança um tema e um lema da campanha da fraternidade. Esse ano, todo mundo viu que a campanha da fraternidade é políticas públicas e o lema é serás libertado pelo direito e pela justiça. E essa casa, de fato, tem que formular, tem que fazer o controle social para garantir que os mais pobres tenham direito à justiça, tenham direito à política pública, de qualidade, com implementações importantes, do ponto de vista do cuidado uns com os outros lá na ponta. Então, dessa forma, quando a gente trouxe esse tema para cá, é no sentido de que o debate que está se fazendo da campanha não é só a política de Estado. E por isso que aqui a gente tem na mesa o pessoal das pastorais sociais, do vicariato, são pessoas que, o do laicato, são pessoas que estão na igreja e na sociedade também fazendo diferenças e nada mais oportuno do que trazê-los para a gente falar dos desafios que nós temos no momento que nós estamos vivendo. Então, o parlamento aqui fazer o controle, ter todo o cuidado de não permitir retrocessos nas políticas sociais e a reforma administrativa que essa casa propõe, ela incide diretamente no desmonte de políticas sociais importantes, por isso nós estamos com muitas audiências para discutir. A reforma não é a fusão de secretarias, não é o deslocamento de uma política de um lugar para o outro, mas como essa política está sendo deslocada, qual o orçamento, como nós podemos fazer com que... A gente responda, inclusive, ao evangelho que disse, estive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava doente, me visitaste, estava encarcerado. Então, essa coisa do cuidado de qual é o nosso papel enquanto políticos com a missão de atuar na política enquanto cristãos e com a missão de fazer políticas públicas e formular políticas para os mais pobres, que é a opção preferencial da nossa igreja, que é a opção preferencial pelos pobres. E a gente faz isso num momento importante de muito ataque, muita ameaça no Brasil. A própria CNBB, durante muitos anos, a gente fez campanha da fraternidade com temas que a gente fala que são os polêmicos, mas são aqueles temas também que nos incomodam e deveriam incomodar a sociedade. E, esse ano, a gente viu ataques à CNBB em função da campanha da fraternidade. Então, são momentos difíceis que nós estamos vivendo, mas isso não pode nos desanimar, não pode fazer com que a gente tenha medo de fazer o debate político, não tenha medo de trazer para um espaço como esse um debate tão importante da nossa igreja e da sociedade, de modo geral, que é o tema da campanha da fraternidade. De modo muito especial, agradecer ao doutor Jean, que preside essa comissão e que acolheu o nosso requerimento. E o deputado Cleito está aqui também compartilhando com a gente esse momento. Então, é um momento que a gente também precisa pensar, mais do que ver a realidade, julgar a luz do Evangelho, é a gente pensar como devemos agir. E é importante a participação de vocês para ajudar a iluminar os nossos caminhos, do ponto de vista das práticas. Quais são as práticas que nós devemos, a partir daqui da Assembleia, dos nossos mandatos, incorporar nas nossas atividades para fortalecer a campanha da fraternidade durante todo o ano de 2019, que é um ano que já começa, vamos dizer, quente, brumadinho, com muita violação de direito humano, mortes, crimes. A reforma da Previdência, estou vendo o Padre João aqui, que daqui a pouco a gente convida para vir para a mesa. A reforma da Previdência que ataca violentamente os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, das mulheres. Então, a gente tem um ano bastante desafiador, e esse ano, então, nos remete a que esse tema da campanha aconteça durante todo o ano, não só na quaresma, que é o tempo que a gente para para refletir, para fazer as nossas ações em torno da campanha da fraternidade, mas durante todo o ano. Então, todos e todas que nos acompanham pela TV Assembleia, a gente está trazendo esse tema aqui porque nós avaliamos que é fundamental que o Parlamento também discuta temas importantes como esse que a Igreja está propondo para o ano de 2019. Então, a gente vai seguir aqui com a nossa audiência, e aí a gente depois também vai ouvir os convidados, e vamos tentar também ouvir os que estão aqui participando conosco nesta manhã. Um grande abraço. Obrigado, deputada Leninha. Eu convido aqui a compor a mesa conosco, companheiro, amigo, irmão de caminhada, Padre João, por gentileza. Obrigado. Vou passar a fala agora ao deputado Cleiton. O deputado Cleiton vai ter que se ausentar, porque ele já tinha uma agenda previamente marcada. O deputado Cleiton, como eu disse para vocês, é uma grata surpresa aqui nesta casa. É um companheiro que traz, tem somado força nas trincheiras aí da luta pelos direitos, dos que mais precisam. E ontem, no bate-papo, no meu gabinete com o deputado Cleiton, o deputado falou uma frase, uma expressão, que eu gostei muito. A gente discutindo um pouco da ação da Igreja, na política, e ele me contando um pouco da história dele, Leninha, e ele dizia o seguinte, que acha que um pouco a função dele aqui seria evangelizar, ajudar a evangelizar alguns políticos e, na Igreja, ajudar a politizar aqueles que são evangelizados. Então, isso marcou muito essa fala sua. Eu passo agora ao deputado Cleiton para suas considerações. Obrigado, doutor Jean, presidente desta comissão, deputada Leninha, deputado Padre João, aos componentes desta mesa, senhores e senhoras que estão aqui nesta manhã. Fiz questão de estar aqui, nesta audiência, que tenho certeza que motivada pela ação do Espírito Santo, a deputada Leninha teve essa grata sabedoria, sapiência de convocar essa audiência para trazer para essa casa um debate tão importante, principalmente nesse cenário, nesse momento, da história do Brasil que nós estamos vivenciando. Eu também queria aqui reiterar o que eu tenho dito na minha base, o que eu tenho dito para aqueles que são apoiadores desse mandato, que eu encontrei aqui homens e mulheres de bem. Quando a gente vem no primeiro mandato, principalmente eu, que nunca havia exercido mandato político, e aí muita gente começa a colocar medo no coração, falando que você vai estar no meio dos leões, aquela coisa toda, mas o que eu posso dizer para vocês é que eu encontrei nessa casa aqui pessoas que querem promover o bem comum, que pensam no outro, que se indignam com a dor daqueles que mais sofrem, daqueles que padecem, inclusive com a ausência de políticas públicas. E se encontram aqui ao meu lado dois desses deputados. O doutor Jean Freire, que tem sido para mim um exemplo de parlamentar, que é alguém que se esmera, que se esforça, e eu sempre vou me lembrar daquele momento, doutor Jean, em que o senhor estava nessa casa aqui, exercendo a sua função, enquanto o seu pai e o seu irmão estavam internados no mesmo momento. Mas, mesmo assim, o senhor veio cumprir aqui a sua obrigação de parlamentar num momento importante para essa casa. Deputada Leninha é, para mim, hoje já uma amiga que eu fiz aqui nesse espaço, até por perceber a luta dela pelos menos favorecidos, pelas minorias, por aqueles que têm sido esquecidos aí ao longo da recente história, mas, principalmente, dessa história que a gente chama de história imediata, nos últimos meses, nos últimos anos aqui do nosso país. São dois pilares aqui dessa casa de luta por aqueles que a igreja grita como os de sua preferência, que são os mais pobres. Eu sou de uma região oposta. Eu sou lá do sul de Minas Gerais, da cidade de Varginha. A gente sabe que os problemas do sul não são tão gritantes quanto os problemas do norte, mas nós temos problemas sérios. Eu venho de uma família que tem uma ligação forte com a pastoral social, com pastorais sociais, de uma associação fundada pelo meu pai há mais de 30 anos, que cuida de moradores de rua e cuida de famílias assistidas, uma associação que se chama Refazer Santa Rita de Cassi. E ontem até dizia para o doutor Jean que essa obra social na minha cidade foi responsável por matar a fome de muito mais gente do que a própria prefeitura local. E quis a providência que eu estivesse aqui nessa audiência depois de um encontro que eu tive domingo no Rio de Janeiro com o senhor Pino Escafuro. Se o nome não é de intimidade para a grande maioria, vou dizer quem é Pino Escafuro. Pino Escafuro foi secretário particular do cardeal Bergoglio, quando esse estava em Buenos Aires. Hoje, Pino Escafuro é um dos assessores do Papa Francisco, que fez questão de levá-lo para ser um dos seus pilares em termos de pensamento político para a igreja no Vaticano. O Pino é responsável hoje por um serviço chamado CARES, que lida com as novas comunidades dentro da igreja católica. Esse encontro aconteceu de forma providencial, deputado Jean Freire, deputada Leninha, porque ele trouxe algumas preocupações do nosso Papa em relação ao que tem acontecido no Brasil, principalmente no Brasil. Algumas situações também pelo mundo. Uma das angústias do Papa que ele colocava para nós, e acho que isso pode ser debatido exaustivamente, porque também envolve diretamente a questão de políticas públicas, a indústria de falsas notícias, a indústria de fake news, que leva, inclusive, ao que a senhora comentava no início da sua fala, das suas considerações, em relação a esses sistemáticos ataques ao magistério da igreja, à nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tantas mentiras espalhadas dentro da nossa própria igreja. Outra preocupação que o Papa trazia, através da fala do Pino, é em relação à questão desse planeta em movimento, desses imigrantes. Eu não sei se os senhores e as senhoras sabem, mas Minas Gerais foi, nos últimos dois anos, o Estado do Brasil que mais recebeu imigrantes, principalmente haitianos, e muitos deles vivendo a mais profunda precariedade pelos rincões do nosso Estado. Além de sírios, também que têm procurado o nosso Estado. Outra preocupação do Papa, e essa é uma preocupação que a gente precisa discutir na igreja, dentro desse cenário favorável que nos propõe a campanha da fraternidade, que é a questão daqueles que estão nascendo nesse momento. Para vocês terem ideia, 65% das crianças que nasceram de 2015 para cá, quando chegarem na idade laboral, exercerão funções e atividades que não existem ainda. tamanha a velocidade com que as coisas têm mudado. Ao mesmo tempo, do jeito que as coisas estão por aí, nós devemos levantar aquele questionamento que foi levantado numa campanha da fraternidade, lá no início da década de 90. Onde dormirão os pobres? Faço essa provocação. Onde dormirão os pobres? Nós estamos diante de um cenário de retirada de direitos, de violações, de coisas básicas que foram conquistadas. Se fala em reforma da Previdência. Não é reforma da Previdência. O que está aí é o fim da Previdência. Fim da Previdência. Golpe baseado em um projeto que foi colocado na prática no Chile na década de 90 e hoje, não sei se é do conhecimento dos senhores e das senhoras, o que esse projeto no Chile ficou conhecido, ele ficou conhecido como fábrica de pobres. Num país onde se tem o maior índice de suicídio entre pessoas da terceira idade no mundo. então, senhores e senhoras, deputados, deputado, deputada, os nossos desafios enquanto igreja eles são muitos. Eu dizia que quando a gente coloca uma discussão como essa, à luz da doutrina social, o que o nosso povo precisa entender é que não é uma discussão de direita, de esquerda, de centro, porque a doutrina social ela não se fundamenta em ideologias, mas ela está centrada em uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E o seu projeto de vida, o seu projeto de sociedade e que por mais que isso incomode muitos ouvirem a verdade, o projeto dele é voltado para os pobres. Não existe outra palavra. Se pegarmos os quatro evangelhos, a tradução que aparece do grego original pobre, pobre, pobre e pobre. E é por causa deles que existe essa audiência, que existe a campanha da fraternidade e que políticas públicas devem ser discutidas nas nossas paróquias para que esses parlamentares aqui que hoje detêm o poder de legisar possam ser a voz da igreja aqui nessa assembleia juntamente com outros aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Cleiton. E realmente essa casa tem sido... Agradeço as suas palavras a meu respeito e as devolvo dizendo que também tenho aprendido muito, muito com você. Cada fala sua, cada visita que a gente faz, a gente tem cada vez nos empoderado mais. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria de... O Dom Valmor foi convidado para essa audiência, não pôde estar presente, porque, nesse momento, ele e todos os outros bispos estão em reunião. E destacar que o Dom Valmor há poucos dias atrás nos convocou, nos convidou, estavam outros deputados, mas estavam lá a Leninha, o Cleito, ou eu, ele convocou os deputados católicos para uma reunião. Fizemos uma bela reunião durante toda a manhã, lá com o Dom Valmor, para debater sobre o crime ocorrido em Brumadinho, o crime ocorrido em Mariana, para debater essas questões das barragens. Então, o Dom Valmor não pôde estar presente, Dom Vicente é um outro bispo também, que veio desenvolver um papel interessante lá em Brumadinho, estive com ele lá durante o carnaval, então nenhum deles pode estar aqui presente. Eu vou passar a fala agora, vou convidar para a nossa mesa aqui o Elerson Silva, assessor da Cártas Brasileira Regional de Minas Gerais. passar a fala agora ao nosso companheiro Ismael. Bom dia a todas e todos. Com muita alegria que venho aqui hoje, agradeço o doutor Jean, a deputada Leilinha, pela proposta dessa, proposição de discussão desse tema tão interessante, importante, para a discussão nos nossos dias. É um prazer estar aqui na Assembleia hoje, a casa onde eu fiz estágio durante dois anos, na consultoria, por isso cumprimento também os colegas da consultoria, a Érica e o Mário. O lugar onde eu aprendi, então, que a política e técnicas são complementares. Então, foi muito importante para a minha trajetória e também para o aprendizado que hoje para desenvolver no ambiente profissional. Representa aqui hoje o Conselho Nacional de Leigas e Leigos do Brasil, que é um organismo importante que, em comunhão com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dinamiza toda a força evangelizadora no âmbito da Igreja Católica no nosso país. É interessante ressaltar e lembrar também que nós acabamos de vivenciar no ano de 2017, 2018, o Ano Nacional do Laicato, que foi um importante momento de conscientização para o protagonismo que nós, leigos e leigas, exercemos enquanto componentes do povo de Deus que caminham nas atividades, nos desenvolvimentos de evangelização em todo o nosso país. Essa evangelização que tem, claro, seu alicerce nesse componente de construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa. Então, por isso, cumprimento também todos os representantes que compõem esse Conselho Nacional dos Leigos e das Leigas do Brasil, que, então, continuem na firmeza desse trabalho importante que desenvolvem junto, em comunhão com os outros organismos, como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A campanha da fraternidade, ela é uma das frentes de evangelização mais importantes que nós temos no nosso país. Ela nasceu por iniciativa de padres da Arquidiocese de Natal, no ano de 1962, e logo depois, no ano de 1964, ela já era uma atividade de âmbito nacional. Todos os anos, então, a CNBB nos convida a discutir, a refletir sobre um tema relevante, tanto para o nosso processo de crescimento espiritual, mas, principalmente, nos chamar a atenção para questões importantes da nossa dimensão de relacionamento de construção, de fato, de um mundo melhor. a campanha da fraternidade, todos os anos, ela nos permite essa vivência e nos chama a atenção para essa conscientização. É interessante, inclusive, ressaltar que tem sofrido muitos ataques nos últimos anos, ataques de uma parcela dos católicos no Brasil que consideram que não é importante trabalhar esses temas, mas, talvez, por uma falta de compreensão do que seja, de fato, o seguimento de Jesus comprometido com a transformação social. Então, assim, reconhecimento, inclusive, dos que, anteriormente, trabalharam por essa campanha, lembrando aqui a figura de Dom Helder Câmara, que foi o secretário-geral da CNBB, enquanto essa campanha se dinamizou em âmbito nacional, e todos os outros bispos, leigos, religiosos e religiosas, que, durante todo esse tempo, contribuíram para que essa campanha só se fortalecesse e, hoje, se caracterizasse como essa importante frente de evangelização que nós temos em nosso país. Esse ano, nos últimos anos, quando a gente vai lembrar os temas que nos foram propostos, nós temos aí temas mais específicos, como trabalhar acerca dos biomas brasileiros, do enfrentamento à violência, à construção de uma cultura de paz. Esse ano, o desafio que a CNBB nos traz é de trabalhar o tema transversal das políticas públicas. Trabalhar as políticas públicas nesse enfoque muito abrangente que, de fato, elas representam para a construção de um país melhor, a construção de uma sociedade melhor que possa enfrentar, inclusive, as desigualdades. Nesse plano, importa a gente reconhecer essa trajetória do Brasil, que, infelizmente, ela é de alicerces nas desigualdades severas, nas construções de relações, inclusive sobre violências, mas importa a gente reconhecer, inclusive, para trabalhar junto às comunidades de todo o nosso país, o legado que nos traz a Constituição de 1988, que é o nosso projeto de país, que eu digo que um projeto de país que se propôs a enfrentar desigualdades, que se propôs a ter uma atuação que, de fato, garanta a cidadania plena a todos os brasileiros e brasileiras. e não podemos, nesse momento que nós trabalhamos a campanha da fraternidade e também reconhecer a Igreja do Brasil como uma importante instituição da sociedade civil, que, inclusive, pela sua capilaridade, tem grande potencial de colaborar na formação e na conscientização de todas as pessoas, não é assim, não podemos deixar de vivenciar essa campanha da fraternidade sem falar sobre os ataques que o nosso sistema de proteção social no Brasil vem sofrendo e, com isso, conscientizar as pessoas que é preciso uma atuação em coletivos, em grupos, na defesa das políticas sociais que garantem essa dignidade ao povo brasileiro, essa cidadania que nós, há longos períodos, já lutávamos por ela e, como a Constituição de 88 se propôs a oferecer aos cidadãos os direitos que garantissem a eles essa plena cidadania, agora, 31 anos depois, nós não podemos deixar que esse projeto de país seja interrompido. Então, a gente precisa, nessa construção dessa igreja de atuação profética, ligada aos movimentos, às pastorais sociais e também em comunhão com o Papa Francisco, nós não podemos deixar de atuar nesse sentido de cobrança para que a Constituição de 88 tenha, de fato, a sua aplicação e nosso projeto de país seja mais justo, fraterno e solidário. No sentido, assim, do que essa campanha da fraternidade pode nos proporcionar, eu costumo muito dizer que as pessoas acostumaram, ao longo do tempo, trabalhar a campanha da fraternidade somente no período da quaresma. Só que nós temos que vencer também essa concepção de que a campanha da fraternidade, ela é uma ação que nós devemos trabalhar durante todo o ano. não só nos ambientes eclesiais, mas nos projetos transversais que envolvem todo o processo de evangelização. Nesse sentido, o que nós temos nos proposto a fazer para poder gerar impactos perenes e positivos na sociedade é realmente ações no sentido de criar coletivos de acompanhamento das políticas públicas. Falo aqui também da Arquidiocese de Belo Horizonte, que tem uma atuação também muito tradicional no sentido de criar esses grupos, de estimular a criação e acompanhamento desses grupos que cobram por políticas públicas mais efetivas, políticas públicas mais alinhadas com a realidade da população, e no sentido também de fortalecer os espaços de participação institucionalizada, como os conselhos de políticas públicas, as conferências, os fóruns, os momentos como esse que nós estamos vivendo agora, que é de uma audiência pública. Então, é preciso que a gente consiga, com essa campanha da fraternidade, transmitir uma mensagem para que as pessoas se encantem novamente com a política, com o processo de construção de políticas públicas, porque nós só vamos conseguir sair desse contexto de desilusão que nós estamos vivendo, esse contexto inclusive de perseguição à política, quando as pessoas se encantarem novamente com a política, com a ação política. E também, para isso, é necessário oferecer espaços de formação sobre, inclusive, questões que as pessoas acham que, e de fato, é carregado de complexidade, como o orçamento público. É preciso fazer com que as pessoas participem também dos processos de construção do orçamento público, que, abaixo da nossa Constituição, é a lei que viabiliza o oferecimento, a construção, de fato, dos direitos que ali estão garantidos. Então, o orçamento público a cada ano, é preciso que as pessoas discutam, e nas lutas, nas disputas que são travadas nesse orçamento, que, de fato, as forças populares tenham as condições de terem garantidos os recursos destinados ao financiamento das políticas públicas sociais. E também, oferecer um propósito, processo de formação continuado em políticas públicas. Eu acho que esse espaço, inclusive, das audiências, os canais que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem, ao longo dos anos, construído, tem favorecido muito esse processo. E as bases, aproveitar essa capilaridade que a nossa Igreja Católica tem, para fazer parcerias com coletivos, com associações, e, de fato, para que a gente possa construir um caminho que não desconsidere o que já está aí colocado, que é o nosso projeto de país, a nossa Constituição Federal de 88, a nossa Constituição Cidadã, mas que a cada dia se aprofunde os nossos processos de participação, a nossa democracia. Então, é isso. A minha participação hoje aqui é dizer que, da minha satisfação estar aqui, da minha defesa à campanha da fraternidade como um instrumento de evangelização da nossa Igreja, e da minha disponibilidade também de participar das discussões e das lutas que têm aí o objetivo de construir, de fato, um país mais justo, fraterno e solidário para todas as pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Ismael. E, ao convidar a Ismael para fazer a sua fala, a Regina, nossa consultora, veio aqui toda orgulhosa me comunicar que ele foi estagiário dessa casa. Sim. Toda orgulhosa aqui falando. Então, muito obrigado, um prazer imenso. E saber que você trabalhou aqui, muito junto a essa comissão também, no processo de participação popular, no PPAG. Então, muito obrigado. Com certeza tivemos aí um ótimo estagiário. Eu vou passar a fala agora ao companheiro Edivaldo Ferreira Lopes, coordenador da Comissão Pastoral da Terra e lá do Vale do Jequitinhonha. Pode deixar de falar. Edivaldo, eu lhe peço desculpas, é porque a deputada Beatriz está participando ali agora de uma comissão muito importante também, de uma audiência muito importante também, que é a questão da CPI, das barragens, que espero que dê respostas e cobre e possa dar o caminho para a punição dos criminosos do que ocorreu em Brumadinho, em Mariana. A deputada Beatriz também é uma grande guerreira, que tem somado força aqui conosco, muito feliz em tê-la aqui conosco nessa audiência e como companheira aqui nessa casa. Passa a fala, deputada Beatriz, para as suas considerações. Bom dia. Na verdade, eu vim aqui exatamente para me somar a esse processo tão importante da campanha da fraternidade e deixar uma saudação. Eu vi que estava acontecendo a audiência, eu falei assim, não posso não estar aqui coletivamente, pelo menos em algum momento. Nós estamos aqui ao lado fazendo mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, do qual sou membro efetivo, então, portanto, eu só tenho condições de fazer uma saudação. Então, parabenizar a Comissão de Participação Popular por essa iniciativa, mas, fundamentalmente, parabenizar todos nós, que somos militantes católicos, por esse compromisso de participação coletiva, de empoderamento do povo e de debate sobre aquilo que nos interessa. Nós estamos vivendo, possivelmente, um dos momentos mais graves da nossa história, onde, de repente, alguém se acha no direito de comemorar um golpe que deixou centenas de mortos, que torturou milhares de pessoas, que contribuiu para o aprofundamento de uma crise econômica e social sem precedentes na nossa história, e, de repente, eles tentam manipular a história para dizer que torturar é bom, torturar tem que ser comemorado. Se nós estamos vivendo um país nessa situação, ontem, por iniciativa minha, da deputada Leninha e da deputada Andréa de Jesus, nós discutíamos o Conselho e como que um país que ainda tem pessoas que passam fome extingue um conselho essencial sobre segurança alimentar. Então, nós estamos vivendo um momento no nosso país em que nós somos cada vez mais imprescindíveis. Se nós não fizermos o nosso papel como militantes sociais, que somos, a perspectiva se torna cada vez mais difícil. Então, quero deixar a minha saudação à Igreja, por essa Igreja Católica, por essa opção de discutir fraternidade e políticas públicas, porque nós estamos vivendo no país e no Estado governos que acham que políticas públicas não precisam ser feitas. Aqui no Estado, nós estamos enfrentando uma reforma administrativa que diminui a participação popular, que diminui o controle social e que a gente escuta, não é, Jean, o tempo inteiro aquela fala menos Estado, vamos focar no que é importante para ter eficiência. Só que essa eficiência vai tirando o povo do orçamento, vai tirando o povo dos direitos, vai tirando o povo dos direitos básicos, mínimos, a educação, a saúde, a segurança alimentar. Nós estamos no Estado das barragens, é o Estado das barragens e, portanto, todo o povo mineiro é, de alguma forma, atingido por barragem e tem seus direitos fundamentais permanentemente violados. e precisamos discutir como que o Estado se posiciona e se organiza em relação a essas pessoas. Então, quero deixar aqui a minha saudação de luta, de compromisso. Nós aprendemos que, quando a gente reza o Pai Nosso, o reino de Deus não é para depois, não. É a nossa tarefa construí-la no meio de nós. Eu acho que o tema desse ano nos traz esse grande desafio. Fiquemos firmes na luta pelo tempo que for necessário. Eu acho que ele será um pouquinho maior, o tempo será um pouquinho mais longo de luta, mas nosso mandato está à disposição e, mais uma vez, parabéns a todos nós que nos empenhamos nessa luta coletiva e nessa militância católica. Forte abraço e boa continuidade dos trabalhos. Obrigado, deputada Beatriz. Bons trabalhos lá e nos representem também lá. Vou lá. Eu passo agora, fala aí, Divaldo, como eu disse, representante da Comissão Pastoral da Terra, faz um trabalho bonito, especificamente no Vale do Jequichonha. A gente aprova, acompanha isso no dia a dia. Obrigado, doutor Jean. Nosso abraço a você, a deputada Leninha. Semana passada nós estivemos aqui na Leninha discutindo um tema tão importante que é uma política pouco importante para o povo menino e principalmente para o povo do campo. mas que é a questão da política de povos e comunidades tradicionais do Estado que está sendo ameaçada, diminuída. Esperamos que os compromissos firmados aqui na semana passada sejam efetivados, que é uma parte desse trabalho que nós, como igreja, estamos fazendo e vocês, como deputados, estão nos apoiando nessa luta, como sempre. Nosso agradecimento aos demais aqui presentes na mesa, ao deputado federal Padre João aqui presente, também um defensor dessa causa, e aos companheiros aqui, já falou, e trouxe também essa questão da campanha da fraternidade. O tema em geral da campanha da fraternidade é bem provocante, estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. Nós vivemos uma sociedade que essa questão da cidadania está cada vez mais ameaçada. em um momento que, desde a instituição da Dilma como presidenta, a situação ainda ficou pior e ela vem ficando cada dia pior. E nós assistimos a sociedade que está quieta no lugar, com exceção. Podemos lembrar os indígenas ontem fizeram mobilização pelo país, inclusive o governador Valadares, pela política da saúde que o governo federal passou o facão essa semana passada. Então, é importante se espelhar no povo indígena como forma de luta e defender os direitos como algo tão importante como a saúde, que é uma política pública considerada universal, mas que tem sido cada vez mais diminuída. e pensar no bem comum deveria ser uma missão de todos nós, mas nem sempre é assim. Em vez de viver... Todo mundo quer viver bem, mas viver esse bem só pensa em si. Então, nós precisamos de viver o bem comum e não de viver bem. Então, a campanha da fraternidade vem tocar nesse tema tão importante que é as políticas públicas no país que tem milhões de pessoas passando fome. As previsões são de 15 milhões de pessoas na linha da miséria no país. E o governo ou os governos federal e nível de Estado só tratando da perspectiva do mercado, da perspectiva dos grandes conglomerados econômicos e cortando aonde que não deveria cortar. Então, a nossa preocupação é muito grande com isso e a campanha da fraternidade vem chamar atenção para isso. tem alguns objetivos específicos da campanha da fraternidade que são importantes. Conhecer como são formuladas e aplicadas as políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro. A sociedade conhece como é essa questão da formulação e execução das políticas públicas? Geralmente, não. Então, fica no país historicamente nós elegemos alguém e deixamos para ele ou ela fazer. E isso virou um costume nosso, cultural. Isso é muito grave. e quando tem gente que fica cobrando, somos questionados. Chama até a gente da parte podre da igreja. E a campanha da fraternidade vem mostrar que nós não somos a parte podre da igreja, não. Nós, pelo contrário, nós somos a parte boa da igreja ou uma das partes boas da igreja, se é que ela tem parte ruim, não somos nós pastorais sociais, não somos nós que estamos questionando a política que está aí, que somos a parte podre, não. Não é a CNBB que faz um trabalho tão importante na linha social que é a parte podre da igreja. Então, a campanha da fraternidade é esse sinal de vida, de esperança para o povo brasileiro. tanto que, se a gente for observar, nos últimos dez anos, foram cerca de 50 milhões de reais que a campanha da fraternidade injetou em projetos sociais por esse país. Não é pouco dinheiro, é a solidariedade do povo brasileiro que põe recurso no Domingo de Ramos, que oferece e a igreja transforma esse recurso em projetos sociais que vão garantir vida digna para muita gente. Um exemplo disso, nós estamos, no ano passado, foi um dos menores recursos da campanha da fraternidade que a CNBB arrecadou e que foi para a CNBB, porque 60% fica nas dioceses, 40% vai para a CNBB que vai para os projetos sociais via o Fundo Nacional de Solidariedade. E o Getúlio está ali, ele é assentado lá em saldo da divisa, aquele senhor que está ali, e o sonho deles era ter uma farinheira comunitária, o que a gente chama tecnicamente de unidade de processamento de mandioca, e esse governo de Minas Gerais, o anterior, prometeu várias vezes via a CEDESI uma casa de farinha para eles. E só a campanha da fraternidade do ano passado que conseguiu realizar esse sonho deles. Então, dia 20, nós vamos estar celebrando a inauguração dessa casa de farinha, que vai dar condição para eles fazerem farinha de uma forma não mais manual, mas um forno rotativo, e só os equipamentos custaram R$ 17.000, e foi graças à campanha da fraternidade que conseguiu isso. Esse é um exemplo só. E, se fosse por recursos públicos, não seria tão simples, deputada e deputado, porque já tentaram muitas vezes, já foram projetos, mais projetos, promessas, mais promessas, e isso não foi efetivado. E a gente poderia dizer que, de milhares de exemplos pelo país, de projetos sociais, que a campanha da fraternidade pôde destinar ao povo o recurso devido, de forma menos burocrática do que os recursos públicos. E podemos dizer que é uma realização do plano de Deus, com certeza, junto aos pobres desse país. Chega nos lugares mais afastados, onde, muitas vezes, o poder público não chega. Muitas vezes, o poder público vira as costas. Muitas vezes, são ignorados até pelos municípios, que, muitas vezes, também não têm nem condição de fazer muita coisa, mas também falta vontade política de fazer. Como pastoral da terra, eu não posso deixar de dizer que falar mais das questões da terra. Então, a gente sabe que tem tantas outras políticas públicas importantes para as cidades, e como o pessoal da Carta têm desempenhado um trabalho interessante, principalmente aqui na região metropolitana, com vários projetos sociais, e outras pastorais sociais também que se cultam, como a pastoral da criança, que tem um trabalho belíssimo por todo esse país, praticamente a única pastoral que está em todos os municípios do país. Mas vou falar daquilo que está relacionado à terra, que nós sabemos que, nesse país, só se teve alguns assentamentos de reforma agrária, que é uma política importante que garante todas as outras políticas, garante moradia, garante educação, garante emprego, e garante renda, quando o povo foi para cima do governo e cobrou. E, nesse momento da história, nós estamos vivendo o contrário, em vez de... as políticas públicas carecem de participação social. E aí, nós somos travados. Hoje, no INCRA, para entrar no INCRA, é preciso você dizer... Eu ia dizer um palavrão, mas vou evitar aqui esse espaço. Mas é preciso você dizer até aonde, como e... e como... onde e quando, como você come e quando vai no banheiro, para você poder entrar no INCRA. não é mais um espaço democrático o INCRA, embora o Ministério Público Federal tenha cobrado. Eles melhoraram, mas, para marcar uma reunião lá hoje à tarde para discutir sobre o assentamento do Luciano, deputado Jean, que você conhece o assentamento, foi preciso mandar uma ficha muito extenso ao INCRA. Então, nós somos privados até de um espaço que é público para entrar lá. Então, nós estamos sendo privados de poder exercer a nossa cidadania como cidadãos que querem um país melhor. Nós não estamos aqui para derrubar governo, nós não estamos aqui para dizer que há ou bem não presta, nós estamos, como igreja, querendo um país melhor, um país mais justo para aqueles que nunca tiveram justiça. E a campanha da fraternidade vem que está na questão da justiça, ser justo num país onde não existe a justiça, ela está distante, muitas vezes no tribunal e acessível a quem tem dinheiro, a quem tem poder. Então, isso é um problema. Temos, por exemplo, uma política de governo dos governos anteriores, que era o PAA, Programa de Aquisição de Alimento, que o governo atual cortou, não tem mais. E essa é uma política bem importante para quem conhece, porque o povo, além de vender os seus produtos e garantir recursos para comprar outros produtos que eram não produzidos, esses produtos iam para quem tinha necessidade, para hospitais, para obras sociais e para tantos outros lugares. E o governo federal simplesmente cortou. Nós temos o PNAE, que é Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem garantido renda e muito mais do que renda. Tem garantido justiça a muitas famílias e comunidades de agricultores familiares, seja sem terra ou com terra, seja assentados da Reforma Agrária, quilombola, grupos de mulheres que produzem por esse país e que tem garantido muita coisa boa. Um exemplo disso que você conhece também, deputado, é a comunidade agroextrativista e artesã cabeceira do Piabã em Saúde da Divisa. A renda deles vem do PNAE, porque praticamente em Saúde da Divisa, eu estou falando de um município que, para dar uns exemplos, algumas políticas públicas fazem a diferença com quem realmente precisa, porque lá o assentamento e a comunidade cabeceira do Piabã praticamente são o povo que produz lá. E chega alimento de qualidade na mesa do povo. E a gente sabe que até essa política está ameaçada por esse governo que está aí, porque ele não quer que o povo se empodere, que cheguem as políticas públicas ao povo. Então, é um programa importante e a gente precisa de defender esses programas, essas políticas públicas que chegam ao povo dando vez e voz ao povo que nunca teve. Eu sei que o tempo está pouco, mas eu gostaria de voltar aqui nos objetivos específicos da campanha da fraternidade, que um dos objetivos dela é despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão e cidadã na construção de políticas em âmbito nacional, estadual e municipal. quem vive só dentro da igreja rezando e achando que só rezar basta e que política, atuar na arena política não é lugar de cristão, está equivocado, está no lugar errado. Como eu escutei no freio em Unaí, se isso é viver a fé cristã, a igreja católica ou de qualquer igreja, não é melhor de viver a fé, não, você precisa procurar um outro caminho. Então, nós precisamos sim de atuar e fé sem ação não vale nada, a gente sabe disso, fé sem ação não vale nada, nós precisamos de rezar para nos fortalecer enquanto o nosso compromisso cristão, mas nós precisamos de atuar também. nós sabemos que é divulgado por aí, até depois pode falar de mim, muita gente está escutando por aí, que Jesus morreu porque era um plano de Deus, Jesus morreu porque questionar a política daquele tempo que é parecida com a política de hoje. Então, é isso que nós temos que ser, se nós não sermos, não questionar esse mundo que está aí da forma que está, nós não estamos sendo cristãos seguindo o plano de Jesus. Então, nós temos que questionar mesmo, nós não viemos aqui para morrer como Jesus não veio para morrer, ele veio para construir um mundo melhor. Então, nós estamos aqui para construir um mundo melhor. E se morrer porque nós estamos construindo um mundo melhor, que sirva de exemplo para os demais, como muitos já morreram. Então, esse, nós não podemos continuar mais lá dentro da igreja só, dentro da igreja. Nós vamos sair de lá e dizer que política também é lugar de cristão, cristão de verdade, que cristão que diz que não é mundo dele, não está no lugar errado, na hora errada e no momento errado. É melhor ser ateu, o nosso Papa já disse, ser cristão hipócrita é melhor ser ateu, que prega a vida. Conheço muitos ateus que ajudam até a gente a construir política pública, mas tem muitos cristãos que não estão fazendo. Então, chamo ele para sair dentro da igreja em momentos que a igreja também é lugar de cristão, deve ser, nunca devemos afastar de lá. Tando um exemplo é o Padre João, que está lá defendendo o mundo melhor. Não podemos é corromper, a gente não pode é corromper como muitos que chegam na política e se corrompem, como muitos também que nem são cristãos e chegam aqui nessa casa, igual a gente conhece muitos, e fazem a diferença. Estão aqui, não estão dentro da igreja apenas como leigo, ou às vezes nem tem tempo de estar como leigo, Jean, porque a vida às vezes precisa de cuidar de tanta coisa que não tem nem tempo de ir à missa uma vez ou outra, mas está cuidando muito mais do que quem vive à missa todo dia. Eu conheço pessoas assim, que tiram o seu final de semana para ir apoiar aqueles que sofrem, aqueles que correm o risco de despejo de sua terra natal. Promover, um dos objetivos da campanha da fraternidade desse ano é promover a formação política dos membros da nossa igreja, especialmente dos jovens, em vista de um exercício da cidadania. Para você ver que coisa bacana, a campanha da fraternidade se propõe a isso também, e é isso, nossa missão enquanto igreja, enquanto cristão. Então, nós da Comissão Pastoral da Terra sempre defendemos a campanha da fraternidade, sempre buscamos, inclusive, já propomos várias vezes para a CNBB temas, e alguns deles foram acolhidos pela CNBB com o tema de biomas e outros, foi recentemente retrasado, e nós estamos a serviço, a serviço da vida, a serviço de um mundo melhor, e que bom contar com vocês nessa mesa aqui, nessa manhã, eu não estava, não tinha previsão de vir aqui, mas o convite foi tentador, e vim aqui, larguei tantas outras coisas e não da Comissão Pastoral da Terra para estar com vocês, o nosso obrigado, e estamos à disposição para a construção desse mundo mais justo, mais solidário e mais fraterno, enquanto irmãos e irmãs de caminhada na luta pelo plano, pela efetivação do plano de Deus, que está vivo ainda, quem está esperando Jesus voltar, também está tanto equivocado, Jesus já está presente no meio de nós, de tantas ações boas que a gente tem por esse Brasil, se não fossem as ações boas que nós temos nesse Brasil, o que é que seria a nossa terra? Então, Jesus está presente, com certeza, e nós não precisamos esperar ele voltar para a gente agir, não, ele está presente, e ele é força no meio de nós, sim, nos nossos corações, na nossa caminhada. muito obrigado, Edivaldo, muito obrigado. Para todos vocês, para os telespectadores também, essa audiência está sendo transmitida ao vivo, comunicar que a Assembleia tem um curso à distância, é a D, sobre orçamento e planejamento público. Esse curso, ele realmente, ele geralmente ocorre a partir do mês de outubro, e essa comissão, nós vamos estar reunindo com os companheiros da Escola do Legislativo, Leninha, para tentar fazer com que esse curso seja um tempo mais duradouro, mais perene. E aí é interessante que todos procurem o site da Assembleia para fazer esse curso, inclusive para chegar nesse período onde nós vamos estar discutindo o PPAG, que essa casa também é pioneira nessa discussão, para podermos efetivar realmente mais políticas públicas. Eu passo a fala agora à nossa companheira Suzana Maria. Bom dia a todos, bom dia, bom dia à mesa, e agradeço pelo convite, oportunidade de estar falando sobre este tema que é tão importante, como já foi falado os companheiros que já fizeram um histórico do nascimento da campanha Fraternidade, que nasce, podemos dizer, com uma caridade, mas depois vai tomando um corpo e passa por uma luta, por direitos. Então, a campanha da fraternidade tem essa capacidade de trazer a todos nós cristãos de refletir sobre o nosso papel cristão. Estou aqui e falo por meio também das comunidades eclesiais de base, que a gente sabe da luta, da luta e do trabalho que é essa união da fé com a vida. essa união que passa por espaços como este, espaços efetivos de que as pessoas possam ter sua vida com dignidade e abundância. E como não ser cristãos na política? E como não exigir que os direitos, exigir que a vida seja para todos? O Evangelho, a luta de Jesus Cristo era por isso, por uma luta, por uma vida, vida e abundância. E muitas vezes, como já foi falado, a nós cristãos, os cristãos, é enganado, ou se deixa enganar por uma fala de que política não é coisa de cristão, ou política não se deve misturar com religião ou com os cristãos. isto não é verdade, porque a gente vê a todo momento a vida de Jesus Cristo foi feita sobre uma política, uma política justa, uma política igualitária. Jesus sempre se colocava aqueles que estavam fora da sociedade ao meio, através da cura, através da divisão dos pães, da multiplicação dos pães, não uma divisão desigual, mas uma divisão em que todos comeram, ficaram abundantes e ainda sobrou. Então, é nessa perspectiva que as comunidades eclesiais de base, e é nessa perspectiva que a igreja se movimenta, que a igreja se envolve na política. não podemos dizer que o nosso meio cristão, na nossa igreja, não há os envolvidos na política. Há os envolvidos na política, mas não com a mentalidade do evangelho, com a mentalidade da igualdade e da fraternidade. Então, muitas das vezes, aqueles que estão envolvidos com algumas, com os movimentos, com as pastorais sociais, estão lá nas comunidades eclesiais de base, se envolvem. E muitas das vezes, a gente sabe o quanto que às vezes é criticado, mas o nosso papel de cristão é isso, é fazer efetivar a vida no nosso meio público. Então, é um espaço, parabenizo a Leninha, que há de trazer esse espaço, sim. Aqui é o lugar de discutirmos os direitos de todos, independente de serem cristãos ou não cristãos, católicos ou não, de qualquer denominação, seja ele até mesmo ateu, porque a vida é para todos. Talvez é um espaço em que todos nós nos igualamos, porque independente da religião, independente da sua crença, os direitos devem ser iguais. E um dos desafios a fazer viver, vivenciarmos a campanha da fraternidade no nosso meio, é a participação do cristão em espaços. E a participação do cristão em espaços de defesa, de luta, começa lá nas nossas bases, na participação do conselho, do conselho dos nossos postos de saúde, conselho de saúde. Então, são muitos espaços que nós, cristãos, às vezes, não participamos, achamos que não é o nosso espaço, mas é este espaço de direito, esse espaço de dever do cristão. Então, a campanha da fraternidade, ela tem essas características de estar discutindo esses momentos. E há momentos que ela discute questões mais internas, que é uma reflexão da nossa igreja, mais interna, mas agora, nesse ano, ela discute questões mais externas, que as políticas públicas. E a igreja já foi um grande espaço para isso, para a conscientização política, para discussões, e nós precisamos retomar esse espaço da igreja, dos cristãos comprometidos, para essa discussão. Porque a igreja, muitas das vezes, é o primeiro lugar quando essas políticas faltam a ser procurada. então, há momentos que ela vai ter que dar o pão, mas também vai ter que ensinar essas pessoas a pescarem. Porque não é só o dar o peixe, não é só o dar o pão, mas ensinar essas pessoas a buscarem seus direitos, a exigirem seus direitos. E não porque esta participação nesses espaços, espaços que devemos estar sempre presentes. Devemos que nós, cristãos, nos envolvamos, sim, com política. E hoje, a gente vê que, muitas das vezes, quando se é convocado para algumas, com alguma participação mais política nas nossas comunidades, temos as dificuldades. mas é preciso que a gente não perca a esperança e continuamos a lutar. Que esses temas de todas as campanhas de fraternidade ao longo desses anos, ela, cada dia, vem nos trazer essa possibilidade da conscientização, da necessidade de que a igreja esteja junto com estes pobres, esteja junto com estes pobres na luta, na conscientização. Não podemos dividir o nosso ser cristão entre a fé e a vida. A vida e a fé são coisas que caminham e devem caminhar junto. São elas que precisam estar interligados. porque se dizemos que somos cristãos e não lutamos pela vida, não lutamos pela nossa dignidade, pela dignidade dos nossos irmãos, nós nos negamos verdadeiramente a seguir o evangelho. Então, essa participação popular, é a participação nos conselhos, é a participação nas assembleias locais, é isso que nos vai fazer efetivar a campanha da fraternidade ao longo dos anos. Porque, às vezes, erroneamente, a campanha da fraternidade fica limitada apenas ao espaço, muitas das vezes, da campanha da fraternidade. E o nosso desafio é fazer com que essa campanha da fraternidade, ela se estenda e, muitas das vezes, ela possa, no futuro, tornar-se uma política pública. política. Temos exemplos de algumas pastorais sociais que nasceram a partir da campanha da fraternidade. Então, e hoje estão aí na luta por pessoas, lutando por essas pessoas no seu direito. Então, é preciso que a campanha tenha esse objetivo de construir verdadeiramente políticas, de construir verdadeiramente vida para todos. Muito obrigado, Suzana. Eu passo a fala agora a Ellerson Silva, assessor da Cáritas Brasileira Regional de Minas Gerais. Bom dia a todos e todas. Bom dia, saúdo à mesa, a pessoa, doutor Jean, mas uma saudação muito especial à deputada Leninha, companheira, parceira de luta, mulher negra, da Cáritas, presidente da Cáritas, foi presidente da Cáritas de Montes Claros, foi da direção nacional da Cáritas e, para nós, é um orgulho muito grande vê-la aqui, Leninha, e estamos juntos atuando. Acho que é isso, acho que a minha fala é um pouco nesse sentido também, saudar as outras pessoas da mesa, Edivaldo, Padre João, Ismael, estamos aí na luta. A Cáritas Brasileira, ela já atua aqui no Brasil há 60 anos e ela sempre foi vista como uma organização extra-muros da igreja. A Cáritas, ela foi criada pela igreja, a Cáritas foi criada pelo Dom Helder Câmara, justamente para que a igreja pudesse ter uma atuação diante da sociedade, uma atuação mais eficaz. A grande pergunta que muitas vezes fica é que tipo de sociedade nós queremos? Ou aquela mesma pergunta que se fazia a Jesus, o que nós vamos fazer com aqueles pequeninos que nos deu? O Papa Francisco tem falado muito da casa comum, essa terra é uma casa comum. Nunca antes na história da humanidade nós tivemos tanta tecnologia e tanto recurso para acabar com as misérias sociais. Nunca antes na história da humanidade nós tivemos tanta capacidade para acabar com a fome, para acabar com o sem-teto, para acabar com o sem-terra, para que a gente possa todo mundo viver uma vida digna. E por que a gente não tem isso hoje? Acho que a campanha da fraternidade, ao trabalhar desse tema de políticas públicas, fraternidade e políticas públicas, ela faz uma grande reflexão também sobre qual é a nossa concepção de Estado, qual é a nossa concepção de sociedade. por que que nós temos hoje, acho que perguntas têm que ser feitas, por que que nós temos hoje 1% da população mundial que detém quase 99% dos recursos e dos recursos naturais? Justamente porque a nossa sociedade ela é regida por políticas construídas por poucos. Então, nós não somos ingênuos nesse sentido. Acho que o Estado democrático de direito ele é uma riqueza, ele é uma riqueza porque ele permite a expressão da diversidade. Mas nós sabemos que, assim como nós estamos aqui defendendo o direito de todos, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, nós tivemos uma construção de uma nação feita por uma minoria, feita por uma elite, na qual os recursos naturais, na qual os recursos econômicos, na qual os recursos financeiros serviu na época colonial para enriquecer as nossas metrópoles, os países europeus centrais, e hoje os recursos naturais e os recursos econômicos que nós temos servem para enriquecer uma pequena minoria. Então, a campanha da fraternidade, todas as pastorais que aqui estão, nós, enquanto organismo de igreja, nós queremos dizer, e acho que a pertinência dessa audiência pública aqui, nós queremos dizer que, embora nós estejamos no Estado Democrático de Direito e nós tenhamos os nossos representantes, o representante, ele não substitui o representado. Em nenhum momento o representante, ele pode falar em nosso nome, mas ele não pode tirar o nosso direito de falar. Construir política pública, construir política pública é ter como princípio fundamental a participação do cidadão, a participação do cidadão e a participação da cidadã, a participação das organizações, a participação dos movimentos sociais. Muito foi falado aqui dos ataques da igreja, do momento de acirramento que a gente está vivendo na sociedade brasileira, nós não somos ingênuos de não perceber isso, mas uma concepção clara que nós temos é que, num mundo desigual, num país injusto, nós sermos perseguidos é sinal de que a gente está no caminho certo. É sinal de que a gente está no caminho certo, porque a gente está defendendo, a gente está defendendo o lado dos empobrecidos e o lado dos oprimidos. Se a gente está num campo de disputa, eu acho que a política ela é também jogo de interesses, eu acho que é natural isso. A pergunta que nós colocamos e que nós, a conscientização que a gente está trazendo no nosso âmbito católico e também para a sociedade é de que lado que nós estaremos? De que lado que nós estaremos? Porque Jesus tinha um lado, Jesus também viveu em sua época contradições em sua época e ele defendeu o interesse dos mais pequenos. Então, se a gente está tendo hoje acirramento, se muitas pessoas não nos compreendem, por que elas não compreendem? Porque muitas vezes na nossa sociedade a gente tem a manutenção de privilégios e a política pública ela tem que ser construída sim pelos nossos representantes, mas nós queremos participar, nós também queremos ser ouvidos, nós podemos contribuir, embora muitas vezes o poder público ele edite medidas aumentando o sigilo, tirando a transparência, tirando a participação, fazem reuniões a portas fechadas, nós queremos dizer que nós também podemos contribuir. Por que podemos contribuir? Porque nós já atuávamos muito antes de existirem políticas públicas, antes de existir assistência social, seguridade social, onde se construíram muitos estados nacionais, nós, enquanto igreja, já estávamos atuando em favor dos empobrecidos, lutando pela terra, lutando para que os recursos naturais pudessem estar a serviço de todos. E gostaria de encerrar nesse sentido, eu acho que o encaminhamento que a gente pode ter, deputada Leninha, deputado Jean, deputado Padre João, também, que está em Brasília, eu acho que nós precisamos melhorar os mecanismos de controle social dos nossos poderes públicos. Para nós que atuamos diretamente com política pública, é muito difícil você entrar num site da Assembleia Legislativa, por exemplo, e acompanhar o orçamento do Estado. Muito difícil você entrar num site do governo federal e acompanhar a implementação e acompanhar o orçamento de determinados ministérios em execução no ano de exercício. Muitas vezes, eles até estão lá, mas a linguagem colocada, ele fica lá no cantinho do site. Então, acho que a gente pode lutar, eu acho que há muitos deputados que fazem eco a esses nossos interesses, que a gente pode lutar para que os portais públicos sejam mais transparentes, para que a gente possa saber o quanto de recursos, de fato, nós temos para a construção da política pública. E, por fim, nós da Caritas já estamos atuando, somos parceiros do Estado, somos parceiros do governo federal na implementação de muitas políticas públicas, exortamos também toda a população para que façamos coro, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais integrada. Muitas vezes, a campanha da fraternidade, ela quer fazer isso, quando ela exorta as pessoas a participarem, ela não exorta só os católicos, só os cristãos, ela exorta todas as pessoas de boa vontade. O Papa Francisco tem colocado isso, a terra, ela é um bem comum, a terra é um dom de Deus para nós, que nós possamos construir uma sociedade justa, onde todas as pessoas tenham direito à moradia. Muitas pessoas, às vezes, falam que, no Brasil, lutar, a gente não luta por direitos urbanos, direito humano, muitas vezes, é você ter acesso à cultura, ter acesso a bens maiores. A gente luta por princípios que são fundamentais, que muitas vezes até os animais já têm. Comida, moradia, ter, muitas vezes, por onde circular, são questões fundamentais, muitas vezes, até que os ambientalistas colocam para os animais. A gente luta aqui por questões que, muitas vezes, podem se chamar de direitos animais. direitos humanos, ela vai para além das necessidades básicas. Então, que a gente possa lutar para construir um outro sistema, como o Papa Francisco coloca. Nós não podemos, a gente quer construir a sociedade do bem comum, onde uma sociedade não seja regida pelo mercado financeiro, pelo capital, que a gente possa romper essa lógica que coloca, muitas vezes, a abertura das fronteiras para as mercadorias, mas constrói muros para as pessoas. Que a gente possa romper com essa lógica que domina a sociedade atual e que a gente construa, de fato, uma sociedade justa e fraterna, onde todos e todas, onde os direitos possam ser consolidados e as garantias fundamentais construídas. Muito obrigado, Elson. Lembrar a todos vocês e também aos nossos telespectadores, que a Assembleia mantém o site Políticas Públicas ao seu alcance, com informações relevantes sobre os 22 temas de Políticas Públicas para seu acompanhamento. E, na verdade, esse site é um dos mais visitados dessa casa. Então, assim, nós, gente, essa comissão tem esse papel e eu concordo, entendo o que o Elson falou em relação ao acesso das pessoas, mas esse é o site mais visitado dessa casa. Mas a comissão tem esse papel de ir até onde as pessoas estão. Nós fazemos isso no projeto BPAG, final do ano, e falo aqui por mim, pela Leninha e pelo Padre João, que eu conheço, a gente faz isso semanalmente. Todo final de semana a gente sai daqui e vai para as bases discutir com as pessoas e mostrar isso para as pessoas e ouvir as demandas das pessoas, discutir junto com elas. Bem, eu passo agora a fala ao companheiro, irmão de caminhada, Padre João, dizer, Padre João, mais uma vez, muito obrigado pelas parcerias que tem estabelecido conosco. Temos aprendido muito com o senhor nessa parceria, de caminhar, de ir até onde as pessoas estão. Às vezes, as pessoas falam que lugar de padre é na igreja. e o companheiro Edivaldo colocou muito bem aqui. A própria palavra oração, ela tem na sua formação ação. Nós temos que orar, mas com ação. Eu também já sofri muito isso, Padre João, de dizer porque deixei de ser médico, porque, como médico, eu cuidava das pessoas. e hoje eu não tenho tempo de exercer a profissão da maneira que exercia. Mas a política também é um jeito de cuidar das pessoas. Quando nós lutamos pelo acesso à água, pelo acesso à terra, à agricultura familiar, quando nós lutamos contra o agrotóxico, quando nós lutamos contra os crimes ocorridos em Mariana, em Brumadinho, nós estamos cuidando das pessoas. Isso também é cuidar das pessoas. Se a política é exercida da maneira que deve-se exercer, eu aprendi na igreja que política é o dom que vem de Deus para quem quer fazer o bem em comum. Então, se ela é exercida da maneira que deve-se exercer, é uma maneira de exercer também a medicina, porque estaremos também cuidando das pessoas. Então, passo a fala agora a esse grande companheiro, o Padre João. Obrigado, presidente, deputado doutor Jean Freire, saudação muito carinhosa aqui também, a autora do requerimento, doutora Leninha, dois grandes companheiros e que estão aqui também graças ao trabalho que mostrou de que lado que está nessa sociedade. E a gente também ao receber o convite, também dessa audiência, a gente teve uma atenção muito especial para discutir fraternidade e políticas públicas serás libertado pelo direito e a justiça. E é importante que no ano que vem a campanha da fraternidade, ela, de certa forma, dá uma continuidade, que é fraternidade e vida, fraternidade e vida, dom e compromisso, mas que impulsiona, o lema impulsiona ao serviço, viu, sentiu compaixão e cuidou dele, viu, sentiu compaixão e cuidou dele, que é o do ano que vem. tentar fazer uma retrospectiva muito rápida com a do tempo aqui também, mas acho que é muito importante a gente olhar o passado, olhar para trás. E, quando a gente olha para trás, a gente percebe que as ações, elas eram muito mais, como já foi dito aqui, expressão de caridade. Então, a luta do povo, quando o povo começou a se organizar, se a gente dar um salvo, primeiro isso, o quanto que foi negado aqui aos índios, quando teve a invasão aqui no Brasil, foi retirando, foi matando os verdadeiros brasileiros aqui. E, depois, traz os negros como escravos, tratados como animais, como animais, mal, mal, e, olha lá, comida, comida. Porque o próprio, quando fala, será libertado pelo direito e a justiça, porque ainda muita gente celebra também a princesa Isabel como libertor da escravidão. ser libertado na verdade quando é garantido o direito e a justiça, quando é garantido tudo necessário para você viver bem com dignidade. Então, na verdade, ali não houve abolição, escravatura, não houve. Para os italianos, tiveram terras e, às vezes, lavouras de café já plantadas, plantadas, e para o negro nem sequer comida, porque, a partir dali, nem comida. então, quando tem acesso de fato ao direito, é que a gente vai sendo, de fato, cidadão. Quando, na década de 60, ali, que já conquista alguns e avança nos direitos, sobretudo, trabalhista, vem um golpe. E um golpe que agora está sendo celebrado, sendo chamado a celebrar, onde torturaram, mataram, mataram, privaram de liberdade, mandaram por exílio, fechou casa, arrancou mandatos de deputados, eleitos pelo povo. Então, e isso, olha para vocês onde nós chegamos. Mas, ainda é importante, quando, em 88, há uma grande conquista do povo, com a Constituição. Com a Constituição. A partir dali, então, há muitas coisas que vinham como caridade, como bem colocado aqui, vai passando, e com participação popular, por causa dos conselhos. Então, dá essa abertura desse controle social, e aí, formatando, de fato, políticas públicas. Políticas públicas. Porque, antes, o doutor Jean, enquanto médico, a assistência à saúde, quando nós nos remetemos há 100 anos atrás, era caridade. Por isso, as santas casas. Ou seja, política era uma questão lá de caridade, uma filantropia, se o povo mesmo que se organizava, enquanto os impostos, sei lá para onde que estavam indo. E como se a questão da corrupção, de arrecadar, tirar das costas do povo, fosse coisa muito recente. Hoje, fala da corrupção, e não consegue ver que a corrupção desde o império e tudo. então, há uma grande conquista. O cuidado da criança, aqui, está com a camisa da pastoral da criança, a criança foi visibilidade, a visibilidade foi, primeiro, pela igreja, e de serviço, de ter o controle de peso, peso semanal, melhor, mensal, a complementação alimentar, até mesmo com multimistura, as plantas medicinais. Então, depois que veio, o direito de criança, o próprio Ministério Público, ajudando, a própria educação, as meninas que tinham acesso à educação, às vezes, tinham que ir para um colégio de freira. Primeiro que a mulher não precisava de estudar, era essa a lógica daquele tempo. E as poucas que vinham, que eram os filhos dos fazendeiros, tinham que ir para um colégio de freira para estudar. Então, muitas coisas, na área da educação, da ação social, do idoso. Até hoje, se a gente pega, alguns políticos, nós não avançamos. E quando a gente ainda no estágio de ter que avançar, vem um retrocesso. Porque se a gente pega hoje a assistência ao idoso, quase que 100% são os vicentinos que cuidam dos idosos, o lar. Ainda como expressão de caridade. Se a gente pega as recuperações de dependentes químicos, vai ver que é uma entidade ainda que está por trás na maioria. Se você pega a luta pela terra, se não for um movimento social, não avança. Então, o Estado brasileiro, acho que aqui é muito importante a gente também entender que o Estado brasileiro, como é que ele se organiza nos três poderes, se sustentando no executivo, no legislativo e no judiciário. E aí, quando o povo vai tendo as conquistas, muitas delas aqui, de ter acesso à terra, à própria reforma agrária, temos críticas, mas teve muito assentamento. O acesso à moradia, só o Minha Casa Minha Vida, foram milhões que passaram a ter acesso. Há um luz para todos. Aqui vejo o jovem com a camisa do Instituto Federal. Quantos institutos federais, quantos campos que tiveram. Centenas, na verdade, se a gente pega em nível de país, só Minas Gerais, as universidades. Então, vão avançando a ter direitos, de fato, usufruindo de direitos que muitos não tinham. As comunidades quilombolas buscando seus territórios, a liberdade religiosa, o nosso povo de terreiro, todas as regiões também de matriz africana, tendo liberdade dos seus cultos. Então, vamos avançando, os LGBT, a pessoa tendo o direito de viver a sua vida, na verdade. A sua vida, o seu ser, a sua essência do seu ser. E, de repente, isso vai se ruindo. E é importante, pessoal, como que o poder econômico, casado com a grande mídia, foram sujeitos para a deterioração das políticas públicas. porque, na verdade, foram eles os primeiros. E, de maneira muito sutil, às vezes, momento descarado, mas porque foram eles que começaram a criminalizar a política. Primeiro, criminalizar o partido, pessoal. indemonizar o partido político. Porque, na democracia, é impossível defender a democracia sem defender o partido político. Aí, a gente vai percebendo lideranças dizendo que o partido político é só divisão, partido político é isso e aquilo. Então, houve uma criminalização do partido político e, depois, a criminalização da própria política. Que a pessoa tem vergonha de dizer que é político. Ou seja, tem vergonha de dizer que luta por educação, que luta por saúde, que luta pelo acesso à terra, que luta pelo acesso à moradia, porque é isso que é a verdadeira política. E aí, a negação da política vem aos oportunistas. E é o que nós estamos vivendo hoje. Negação do partido que sustenta, de fato, a democracia. Negação da política que, de fato, garante poder, dignidade, direito, justiça para o nosso povo. E é importante a gente perceber que esse desmonte do poder econômico com a grande mídia atacou, currueu os três poderes. Os três poderes. O legislativo, executivo e o judiciário. Aqui estão os companheiros de muita luta para conquistar a terra, o assentamento do Dom Luciano. Aí vem o judiciário, anula o decreto. Então, nós temos o setor do judiciário podre, corrupto, que está do lado dos poderosos, que não consegue enxergar os pobres, não consegue. Sistema judiciário. Nós temos promotores corrompidos, que estão do lado do capital, estão a serviço do capital financeiro internacional. e assim também, porque, às vezes, conseguimos enxergar que essa corrosão das políticas públicas está só no legislativo e no executivo e não está no poder judiciário. Nós temos um crime da Samarco, da Vale, BHP, Bíritos, que matou 19 pessoas lá em Fundão, Mariana, e que o judiciário, Justiça Federal, vem dizer, já perdoou, diz que ali, isentou de responsabilidade os criminosos. E nós percebemos o que está acontecendo em Brumadinho, a tortura pessoal que está acontecendo em Congonhas, com 2.500 famílias que não dormem, porque tem uma barragem com quase 100 milhões de metros cúbicos de lama que, em menos de 10 segundos, chega para cima das pessoas, não tem como fugir. E Barão de Cocais, aqui, macacos, ontem, só ontem o alarme que levou para nível 3, macacos, ouro preto e o alarme falso lá em Itabira. Isso é tortura. O povo nosso não dorme, pessoal. E o que está por trás disso? Será que, de fato, é risco? Ou é outra tática dessa empresa criminosa chamada Vale? De desapropriar, desvalorizar os imóveis, sendo que hoje a gente tem tecnologia, pessoal, tem tecnologia que dá para saber, de fato, se aquela barragem oferece risco ou não. Mas não querem. não querem. E isso foi comprovado para a gente ontem. Olha para vocês, e a barragem Brumadinho, um ano atrás, as fotos de um ano antes do crime, já mostrava que o estado dela já era crítico. Um ano antes. Então, é nesse sentido que muitas conquistas que tivemos, elas estão sendo corroídas. Desde a liberdade, desde a liberdade, os movimentos sociais estão sendo criminalizados. Quem luta por terra, por moradia, estão sendo, estão apanhando na rua, estão apanhando, e apanhando para quem, de quem deveria garantir proteção e segurança, que é da própria polícia. Então, é, 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 celebrar aqui essa campanha da fraternidade, que a fraternidade e políticas públicas serão libertadas pelo direito e pela justiça, nós estamos percebendo que a gente está indo não por um caminho de libertação. Se a gente não firmar o pé e dar as mãos, nós vamos todos, de fato, para a escravidão. Para a escravidão. Se a gente pega a reforma da Previdência, precisa de coisa mais absurda, mais absurda, primeiro os atacados, os rurais. sobretudo as mulheres rurais. As mulheres são as primeiras, doutor Jean, deputada Leninha. Por quê? Imagina uma mulher rural, com todo o respeito ao trabalhador urbano, ao trabalhador de carteira assinada, a mulher rural, se o trabalhador urbano de carteira assinada, ele trabalha em torno de 250 dias por ano, são 250 dias úteis que temos, varia, chega até a 255 dias úteis, a mulher rural trabalha 365 dias, 100 dias a mais. A jornada de trabalho se é 8 horas, a jornada de trabalho de uma mulher rural que começa às 5, 6 horas da manhã e vai às vezes até 10 horas da noite. Então, se a gente pega o tempo de serviço, então é mais do que justo a mulher rural se aposentar há 5 anos antes, ou seja, há 55 anos e agora leva para 60. Mas as mulheres professoras, um absurdo. Então, ou seja, a política pública era direito, era direito e esse direito está sendo arrancado. Arrancado. Imagina a mulher professora que vai ter que trabalhar 10 anos a mais. 10 anos a mais. E a mulher professora que pode estar na sala de aula com alunos ali que estão com arma de fogo na bolsa. Essa já é a realidade, já foi constatado. Tem menos de 15 dias aqui no Brasil. Então, é uma realidade, é um estado de tensão. quem que tem... O professor trabalha na garganta, as quadras vocais, imagina o estado de tensão. Então, o desgaste ainda é muito maior. Então, é nesse sentido de que, mais do que nunca, é um acerto, a gente está discutindo, para a gente despertar as pessoas que nós temos que lutar. porque, senão, as políticas públicas, uma vez que elas estão sendo esvaziadas, esvaziam o orçamento, porque a tal PEC 241 esvaziou, hoje a emenda constitucional 95, congelaram os investimentos em saúde, educação e ação social. É tirar do pobre, da educação, da ação social. Imagina o benefício de prestação continuada, que é o idoso. O que vale 400 reais, quanta pessoa mais precisa, e levando em conta que acabaram com farmácia popular. Acabaram com farmácia popular. E aí, então, o idoso depende de mais remédio, às vezes, até mesmo de um apoio, e não tem. E não tem. E quando você... A questão da pessoa... Então, foram muitas conquistas que tivemos. Muitas conquistas. E elas estão sendo retiradas. Retiradas. E por isso que é esse acerto da campanha da fraternidade. E a gente tem que somar, pelo menos nós, o poder legislativo, como somar e cobrar, não só do executivo, mas também do sistema judiciário. De todo o sistema. Nós temos que cobrar. Que o acesso à terra é um direito. Que o negro é gente. Agora nós vamos ter que discutir isso de novo. O negro é gente. O negro tem alma. O LGBT é gente. E ele tem direito de expressar e viver a sua sexualidade, porque é herente ao ser. Não é uma opção, não é uma orientação, porque quer. Então, são coisas assim que a gente achava que estavam já resolvidos. Resolvidos. inclusive a liberdade. A liberdade de ir e vir e a gente tem que retomar tudo de novo. Então, fraternidade e políticas públicas é um pouco isso. Talvez a gente dizer assim, opa, a gente era feliz e não sabia. Acho que sobretudo para a nossa juventude, que não conseguiu viver um pouco antes, onde o Brasil estava totalmente submetido ao FMI. Quem mandava no Brasil era o Fundo Monetário Internacional que impedia o desenvolvimento das políticas públicas, impediu, quando nós ficamos livres dos norte-americanos, no sentido de que não é eles que mandam aqui mais, de repente a gente já está submetido de novo no capital financeiro internacional liderado pelos norte-americanos justamente por causa das nossas riquezas, do petróleo, justamente por causa da nossa agricultura, da nossa pecuária, por causa do nosso próprio povo. Então, acho que essa é a razão da gente estar na política. E, enquanto padre, enquanto cristão, eu entendo que há um espaço privilegiado da gente poder servir. Sou padre da arquidiocese de Mariana, mas que antes tinha uma restrição só mesmo na paróquia, enquanto deputado, a gente está a serviço do nosso povo, não só de todo o nosso povo brasileiro, do negro, do índio, dos vazanteiros, dos ribeirinhos, do povo cigano, do nosso povo de terreiro, a serviço de todos, e não só do povo mineiro também, porque, enquanto deputado federal, é o nosso compromisso também com o nosso povo, dos outros estados, e sem deixar de enxergar o desafio do nosso povo, dos nossos irmãos latino-americanos, que estão nos mesmos desafios que a gente. Então, parabéns, muita força, acho que celebrar aqui essa campanha da fraternidade significa, é uma parada para a gente ver que, enquanto cristão, a fé que nós professamos tem que nos impulsionar a servir em leis, não resolve só ter as leis, como cobrar também que elas sejam implementadas pelo Executivo, e como exigir, de certa forma, o monitoramento do próprio Judiciário, porque muitas coisas, por isso que eu nunca condeno o poder em si. No Judiciário, temos juízes sensíveis, comprometidos, nós temos promotores sensíveis e comprometidos, na defesa da criança, dos atingidos por barragem, e tudo. mas é por isso que acho que nós temos que ser esse fermento, fermento, sal e luz, como diz o Evangelho. E eu encerro, presidente e a nossa requerente, deputada Leninha, com o que nos conforta um pouco quando a gente é criticado, olha na minha página do Facebook, só veja lá como que a gente é criticado todo dia, todo dia. e aí quem que nos inspira e eu encerro com a frase de Dom Helder Câmara, o nosso santo Dom Helder Câmara, quando ele dizia assim, olha, essa elite todos, quando eu dou pão aos pobres, quando eu dou pão aos pobres, me chamam de santo. Agora, quando eu mostro o porquê que os pobres passam fome, me chamam de comunista e subversivo, me chamam de comunista e subversivo. eu acho que é tirar as vendas e mostrar às pessoas porquê eles estão. Então, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui junto com vocês e nessa casa. Muito obrigado, para o João, bela fala. Para mostrar para vocês como é importante e como realmente as pessoas que estão nos assistindo agora interagem com essa casa, acabamos de receber agora uma mensagem que eu faço questão de ler aqui. Parabéns aos envolvidos pela iniciativa e articulação da audiência. Parabéns, Ismael, pela fala lúcida e protagonista que nos representa. Recebemos pela internet agora. Agora eu convido a fazer uso da fala, por gentileza, se dirija ao microfone, falar o nome completo que essa audiência está sendo gravada. Maria Geralda de Souza, por três minutos. Bom dia a todos. Eu sou Maria Geralda de Souza, sou, já estou há mais de 25 anos, atendendo, como agente da Pastoral da Criança, em uma das regiões mais difíceis do Vale de Equitinhonha, de preferência nas comunidades rurais, porque é lá que a verminose mata, é lá que a gente tem que andar até duas horas carregando caixas na cabeça, porque não tem estrada, alguns políticos perfeitos não abrem estrada, é lá que as crianças são mais necessitadas de serem atendidas. Eu também sou da Cáritas, sou da ASA, da Articulação do Semiárido, da Cáritas de Ocesano de Almenara, e sou pré-assentada no Acampamento Terra Prometida, sou dos movimentos de luta pela reforma agrária, no Vale de Equitinhonha. Eu quero cumprimentar aqui a mesa, parabenizar a todos pelas falas muito enriquecedoras, cumprimentar a doutor Jean pela brilhante atuação que teve no Vale de Equitinhonha nesse seu primeiro mandato, e nesse seu segundo mandato, muito bem-vindo. Cumprimentar a companheira Leninha, não é que é grande atuante lá também, contra a miséria do vale, e dar boas-vindas a ela nesse mandato tão necessário de pessoas como ela. E quais são nossas ações, serão nossas ações concretas a partir do tema da campanha da fraternidade? Fraternidade e Políticas Públicas serão libertados pelo direito e pela justiça. Nós temos centenas e centenas de crianças que dependem do atendimento da Pastoral da Criança. Nosso número de agentes tem diminuído, assim, muito, dada a dificuldade de atender nas roças, principalmente. Nós estamos já articulando, eu sou coordenadora da Pastoral da Criança no Acampamento Terra Prometida, e nós já estamos fazendo uma articulação, eu e mais algumas coordenadoras da Pastoral da Criança da Diocese, para aumentarmos o número das Ildas Arnes, com capacitações, estamos preparando, já conversando, articulando, e estamos procurando apadrinhamento para esse projeto, para aumentarmos as Ildas, para ver se a gente consegue atender mais nossas crianças tão necessitadas de serem atendidas, principalmente nas roças. Quero agradecer a debutada Leninha, companheira, que aceitou ajudar nesse projeto, de ser madrinha desse projeto, e convidar o doutor Jean Freire para também ser um padrinho desse projeto, que a gente já está conversando, está começando, em outubro nós teremos uma capacitação que já está sendo articulada, para a gente ter essa, conseguir defender os direitos de nossas crianças, e levar um atendimento melhor, e libertar nossas crianças, principalmente das comunidades rurais, da indigência, da fome, da desnutrição e das doenças. Então, estou encerrando, viu, gente? Fraternidade e políticas públicas, serás libertado pelo direito e pela justiça. Os desafios são muitos, mas um dos grandes desafios é ser libertador. nós temos que estar muito unidos, numa rede muito unida para sermos libertadores, porque a gente sabe qual foi o fim de muitos deles, não é? Aqueles que se atreveram, que ousaram assumir esse projeto de libertação, a gente já sabe como é que acabaram, com o Rima Doro, tipo, a de Josimo, Dom Oscar Romero e tantos outros, e o próprio Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos essa oportunidade de estar aqui, e eu vou precisar sair agora a pedir licença e parabenizar a todos por essa luta, por estarmos juntos e que nós possamos estar sempre juntos para dar seguimento a esse projeto de libertação de nossos pobres, de nossas crianças que são tão necessitadas. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Maria Geralda. Convido agora a fazer fala o Hernani Ferreira e, logo após, a Maria Aparecida. Pode ser. Meu nome, então, é Hernani Ferreira, estou na Comissão de Participação Popular, estou me apresentando como coordenador de um movimento comunitário na região oeste de Belo Horizonte, que me... Trabalhamos ontem sobre intervenções que deveríamos fazer e espero... Não vou apenas pontuar essas intervenções, porque, felizmente, a gente está... Já criou um grupo que vai ser usuário permanente do site Políticas Públicas e seu alcance. Estou na Comissão de Participação Popular, no movimento que eu coordeno, eu fui eleito por esse movimento, pela população de Belo Horizonte, como conselheiro titular do Conselho Municipal de Saneamento. Ouvimos saneamento por todos os participantes da mesa e este é um dos assuntos. E eu vou aproveitar meus três minutos, viu, deputado Padre... Padre? João. Padre João. Com o término da sua fala, causas das anomalias. Muito mais importante ficar preso à anomalia é trabalhar a eliminação dessa anomalia, isso é, trabalhar nas suas causas. E lá no movimento que eu vou levar, o que eu pude ouvir aqui, com certeza, voltarei a essa Comissão Popular, particularmente através da deputada Leninha, que está promovendo esse, para ver se a leitura nossa foi correta. Já amanhã, nós temos aqui presentes quem do nosso movimento nos definiu o que é que a gente deveria falar e vou pedir para, nas causas, a gente ter um grupo de acompanhamento do atingimento das metas constantes das campanhas sucessivas da fraternidade. Está certo? Estou lembrando a de 2010, que foi economia e vida, e foi ecumênica. Estou lembrando uma correlação que precisamos de fazer, no nosso entendimento, com a desse ano, e hoje, felizmente, eu tomei conhecimento, não é? Que do ano que vem é fraternidade e vida, dom e compaixão. Parece que tem uma correlação muito grande. e, com certeza, a gente, analisando as metas, pelo menos dessas três campanhas da fraternidade que nós, e o atingimento efetivo dos resultados, nós vamos fazer, praticar controle social, isto é, participação da sociedade civil organizada. Na região oeste, nós, encerrando, nós nos colocamos desde já à disposição e que bom que a gente ouviu que, não sei se foi todo fim de semana ou todo fim de mês, que os vereadores comparecem nos locais. Haveremos de descobrir o momento dos senhores comparecerem nesse movimento. Lembrando que, pelo Comusa, a nossa posição como representante dos moradores não é apenas da Oeste, é da cidade de Belo Horizonte, já que o Conselho é municipal. Muito obrigado pelo convite que recebemos e até a próxima e que seja muito próxima mesmo. Muito obrigado, Sr. Hernani. E me coloco aqui à disposição, Sr. Hernani, durante a semana que o senhor quiser nos convidar para ir até lá, sentar, debater com os companheiros e companheiras, estamos à disposição. Convido agora a fazer uso da palavra Maria Aparecida, da comunidade de São Pedro e, logo depois, José Nício. Bom dia a todos. Eu cumprimento essa mesa. Eu me senti muito identificada com todas as falas aqui. Acho que nós, todos cristãos leigos, temos muito a refletir, a colaborar, sobretudo a compartilhar as nossas práticas para o bem comum. Padre João, professor Ismael, Leninha, deputado Jean Freire, vocês dois. Eu já fui da Cáritas também, nos meus idos, há muitos anos atrás. Sou ministra da Palavra lá na comunidade de São Pedro. Nós somos da região do Barreiro, lá no Milionários. E, por mais curioso que seja, a nossa população em volta lá é uma população que depende muito das políticas públicas e que, infelizmente, não tem essa consciência para ocupar esse espaço aqui. Nós estivemos, no sábado, lá com o professor Ismael, na Cúria Metropolitana, na região Nossa Senhora Aparecida, e nós fizemos um debate muito importante sobre ocupar mais esses espaços. Então, é com muita gratidão que nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui. E eu queria lembrar uma palavra que o professor Ismael citou, tanto lá na palestra quanto hoje, nós precisamos de mais encantamento, porque nós estamos muito deprimidos. Desde esse golpe com a nossa ex-presidente, Dilma Rousseff, nós, povo brasileiro, nós, militantes, cristãos, que identificamos com a força de Maria, de Nossa Senhora, nós temos esse sentido muito triste. E nós precisamos de buscar alternativas, de buscar formas de nós nos encantarmos com as políticas, com as pessoas, com as nossas práticas. Então, tem um ano que eu estou trabalhando voluntariamente num projeto de horta comunitária lá no bairro. E eu tenho visto como que as pessoas se conectam com aquilo que é bom, com a terra, com o cuidado, com a natureza, a nossa volta. A gente teve disponível tanto a parte técnica, orientação com a nutricionista relacionada ao posto de saúde que nos atende, quanto com a escola, Colégio Celso Machado, que dispôs uma área que estava praticamente abandonada, para que a gente pudesse, então, incluir pessoas que têm fragilidades alimentares, tanto que, na hora que a Beatriz falou sobre o Conceia, é uma das lutas que nós estamos travando, porque a gente atende uma população que carece de bons alimentos, de boa qualidade. Então, até queria propor para essa casa, se houver espaço, para que a gente possa chamar os agricultores, as pessoas que trabalham com essa prática. Nós temos um grupo maior na cidade, em BH, que pratica a agricultura agroecológica, que é uma agricultura que visa não só o alimento sem agrotóxico, mas, sobretudo, cuidar do seu entorno, do seu meio ambiente, não degradar, não jogar lixo, cuidar mesmo. E isso em parceria com a escola, que é um objetivo muito importante a formação dos nossos jovens, das nossas crianças, para que eles também tenham desenvolvido esse cuidado com o nosso mundo, com a nossa casa comum. A gente não pode abrir mão disso que é essencial para todos nós. E eu tenho certeza que todos que estão aqui têm essa preocupação. Não é só a alimentação, aquilo que a gente ingere, é o que a gente vive no entorno. A beleza, o cuidado, a harmonia, o sentimento de pertencer. Ontem, a gente recebeu uma mensagem muito bacana do grupo maior, que é o Campo Cidade, de Belo Horizonte, dizendo que Belo Horizonte está entre as dez cidades latino-americanas que praticam a agricultura urbana com a preocupação não só alimentar, mas de cuidar do meio ambiente, cuidar do entorno. Isso é muito bacana. Então, convido a todos vocês a se inteirarem mais também desses projetos e abrir espaço para que a gente possa divulgar mais esse trabalho. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Maria Aparecida. Durante a sua fala, eu comentei aqui com a deputada Leninha quanta coisa bonita existe, e realmente nós precisamos nos encantar e dar mais as mãos, e que ninguém solte a mão de ninguém, principalmente nesse momento que nós vivemos. Eu já pedi aqui a nossa assessoria para preparar um requerimento, gostaria que a deputada Leninha se nasce junto comigo, para nós discutirmos a agricultura urbana. Passo a fala agora a José Nício. Padre João está convidado. Não dá para discutir a agricultura familiar sem sua presença, Padre João. Presente, porque, na verdade, eu fui autor da lei estadual que criou a política da agricultura urbana e perurbana. Estamos criando a política nacional da agricultura urbana e perurbana. O projeto de lei já foi aprovado na Câmara e está no Senado, criando a política nacional da agricultura urbana e perurbana. E Havana, Havana é a primeira cidade do mundo que tem o maior número de agricultura urbana e perurbana. E Belo Horizonte, salvo engano, é a nona do mundo. Nona do mundo. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. José Nício. Muito bem. Bom dia, professor José Nício, professor desde 1986 e participei muito também em pastorais as mais diversas. Sou do núcleo do ISEM, estudos políticos e do CIMPRO também. Não da diretoria, mas participo do sindicato. Eu teria várias coisas para comentar, dizer e perguntar. Eu vou fazer um esforço de simplificar. Eu fui no interior incentivado também pela participação nas comunidades. Candidato a vereador por duas vezes. Liderei um diretório partidário no interior. Mas o que a gente percebe, eu acredito que o padre João sabe muito bem disto, há um incentivo da participação das pessoas não ordenadas, que eu não gosto muito do termo leigo, na política, mas depois que ele se empenha a participar, nem sempre ele é apoiado. Isso acontece. E às vezes, na própria igreja, também nas suas instituições, fala muito contra a reforma trabalhista e comete também incoerências. Muitos pais de famílias da arquidiocese, da PUC, da Bolet Santa Maria, e outros demitidos, e eu queria também, talvez não seja tão diretamente o tema, mas a gente tem que começar em casa, essa coerência, eu acho que isso é muito importante. Queria lembrar hoje, aqui especialmente, o nome de São Oscar Romero. Santo, Oscar Romero, nessa circunstância que nós estamos. Não precisa dizer por que eu estou evocando. E tantos outros, Luciano, Hélder, Paulo Arnes, Hilda, Pedro Casaldáliga, Padre João, tantos, e líderes comprometidos. Eu acho que esses são os nossos incentivadores, nosso elan para a nossa luta, nosso esforço no que nós estamos empenhando e fazendo, mas tem lá na frente algo que é sagrado, que está nas escrituras, que não preciso também enfatizar aqui o fundo de tudo isso. Eu queria fazer uma pergunta aqui à mesa, especialmente, talvez, o Padre João, mas pode ser os outros. Nós não estaríamos numa época de purificação de raça no Brasil? De uma eugenia, ou eugênia, melhor eugenia, porque, inclusive, minha esposa leva o nome eugênia no nome. Eu vivi no Chile cinco anos e conheço bastante fiz um mestrado lá na Universidade de Sanaberto Tartado, jesuítas, e fui entrevistado esses dias e tenho um conhecimento bastante para dizer várias coisas que estão querendo reproduzir aqui. Então, eu queria fazer essa pergunta com as reformas. Qual é o modelo dessa purificação? Qual a raça dessa purificação que querem que sobram? que sobra aqui no Brasil? Será que nós não estamos precisando de justiça na justiça? Estamos nessa luta aí, eu queria evocar aqui a minha esposa muito batalhadora, lá no acampamento em Curitiba, que foi e que deverá ir, e tantas outras situações. Justiça na justiça. Essa é a minha segunda pergunta, e queria, por último, assinalar o que foi falado aqui. Tenho um filho fazendo intercâmbio por esforço dele em Buenos Aires sobre agroecologia e trabalhando com a agricultura nos bairros e favelas pelo Cefete. Quero ressaltar e parabenizar a equipe do Cefete por esse esforço dele e de tantos colegas atendendo pessoas de ruas. É isto que eu gostaria de falar e não vou me alongar. Muito obrigado. Muito obrigado, Zanício. Eu vos convido a pensar, a tentar imaginar o Brasil, Padre João, sem o Bolsa Família. Convido a pensar o Brasil sem o Brasil sem miséria. Sem o programa de erradicação de trabalho infantil. sem luz para todos, sem água para todos. O Brasil sem o Brasil alfabetizado e educação de jovens e adultos. O Brasil sem ProUni, sem ciências sem fronteiras. O Brasil sem reformulação do FIES permitindo mais acesso ao programa. Eu vos convido a pensar o Brasil sem o Pronatec, sem minha casa, minha vida, sem programa de aceleração do crescimento. Eu vos convido a pensar o Brasil sem mais médicos. Algumas comunidades já estão sabendo o que é. Eu vos convido a pensar o Brasil sem farmácia popular. O povo já está sentindo o que é. Sem o SAMU. O Brasil sem o Brasil sorridente. O Brasil sem o programa de aquisição de alimentos. O Brasil sem fortalecimento do Pronate. O Brasil sem as tantas universidades que foram abertas. O Brasil sem o Instituto Federal. Eu passo a fala ao Padre João para suas considerações finais e responder as questões do companheiro. Eu sei se a gente está passando por uma fase. Eu acho que nós sempre, toda a sociedade, toda a instituição tem seus problemas. Às vezes, isso avança mais em determinado tempo. O extermínio dos povos indígenas, mesmo também a ausência das políticas que exterminou também vários povos. Acho que é uma fase crítica. nós estávamos vínhamos num processo de conquistas. Eu pontuei a Constituição de 88. Mas, se a gente retoma a 60, quando eu falei da década de 60, 64, que foi o golpe, na verdade, aquilo ali era um momento que os trabalhadores também estavam tendo conquistas. A gente pega as leis trabalhistas, CLT, teve conquistas dos trabalhadores e, de repente, isso é retirado. E aí a gente chega a essa vergonha de comemorar o que estava num ascenso. aflora o preconceito, aflora o ódio, aflora um monte de coisas, que é justamente a negação das políticas, negação do direito, negação da justiça. Acho que exige de nós, de fato, mais reflexão, mais estudo, mais história, mais história e mais compromisso. Então, eu só quero agradecer, parabenizar o doutor Jean, a Leninha e reafirmar que fazer também esse convite, já que vamos debater aqui da agricultura urbana e perurbana, que é uma pauta também nossa da segurança alimentar, que está ameaçada. Se você pega o CISAM, a extinção do Conceia em nível nacional é quebrar a perna de todo o sistema de segurança alimentar. nutricional sustentável, porque é onde formatava as políticas, diversos programas, inclusive o debate da agricultura urbana e perurbana. Isso colocou o Brasil sendo referência mundial do combate à fome. O Brasil é uma referência para o mundo. Em tão pouco tempo você retirar da fome e da miséria tantos milhões de pessoas. A própria pastoral da criança, que antes tinha uma luta do acesso ao alimento, os trabalhos dos últimos anos da pastoral da criança, já era combate à obesidade. E agora já volta como foco a questão da fome. Olha para você ver, já volta a fome. De novo, que é o grande problema. Então, só aprofundando, com todas essas questões, o Brasil, presidente, vai sediar, se não me engano, não tem a data precisa aqui de outubro, vai sediar o encontro mundial pela FAO da agricultura urbana e perurbana. Será no Rio de Janeiro. O foco, na verdade, é também receber os prefeitos, porque, muito gargado, tem um movimento que está organizado, as lutas, as resistências, isso é importante, mas, às vezes, esbarra muito nesse modelo de cidade pelo próprio gestor. Então, tem um foco do gestor local, mas, acho que é importante acompanhar e, quem sabe, aqui a Assembleia Legislativa ser esse braço também da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional, porque acho que falta essa articulação nas Assembleias Legislativas para possibilitar a cada município aderir ao CISAM, para a gente discutir, mesmo, ah, mas ele não está extinto. Não, mas vamos debater e vamos fortalecer. Acho que ontem teve aqui uma audiência pública também importante, estratégica, mas é como ir garantindo essa capilaridade, porque nós não podemos voltar a que o acesso ao alimento seja uma expressão de caridade. O acesso ao alimento tem que ser de políticas públicas, que atendam o campo e a cidade, as periferias e tudo. E acho que essa é a razão também de poder chamar a atenção, ou seja, os desdobramentos dessa audiência de hoje. Fraternidade e políticas públicas, então, quais são as políticas públicas que estão sendo extintas? e uma delas mais cara para nós é o acesso ao alimento. É o acesso ao alimento. Então, acho que exige de nós um conjunto de ações, talvez essa articulação da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável será um espaço estratégico de um debate permanente para fazer com que essas políticas com diversos programas não sejam negadas ao nosso povo. Obrigado, parabéns. Muito obrigado, Paulo João, para as suas considerações finais. Um minuto para as suas considerações ao companheiro Ellerson Silva. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É um sinal de maturidade da sociedade constituída trazer um tema como esse para discutir aqui na Assembleia. Então, agradeço ao doutor Jean, agradeço demais a Neninha, todos os outros componentes da mesa. lembrar que hoje se fala muito de segurança pública. É um grande desejo da nossa sociedade. A construção da paz, ela se dá não pela aquisição de armamentos, como tem se colocado, mas nós que somos organismos e pessoas que agimos na sociedade numa perspectiva de fé, motivados pela fé, nos segmentam a uma pessoa que é a pessoa de Jesus Cristo. Acreditamos que a paz, ela se constrói junto com a construção do ser humano, da pessoa humana, da dignidade humana. Então, trabalhar na construção das políticas públicas para nós é fazer com que todas as pessoas possam ter o mínimo e o necessário para sobreviver. Quando todas as pessoas tiverem aquilo que lhes é digno para sobreviver, com certeza a gente não vai ter grandes problemas. Então, que a gente possa tirar um pouco desse espírito consumista de nosso coração, que a gente possa se indignar cada vez mais com as pessoas que passam fome diante das vielas e das ruas pelas quais nós passamos e que a exemplo de Cristo e a exemplo de todos os lutadores e lutadoras do povo de Deus, a gente sempre estejamos firmes. O tempo é difícil, o tempo muitas vezes é de perseguições, mas a gente vai até o final e que, se necessário for, a gente dá a nossa própria vida na luta de uma sociedade mais justa e fraterna. Muito obrigado. Muito obrigado, Ellison. Passo agora ao companheiro Edvaldo, que eu sou da ações finais. Com as ações finais, eu gostaria de ficar, agradecer mais uma vez a deputada Leninha pelo convite e ao deputado Jean Freire por essa iniciativa e dizer também que é bom sempre estar com o padre João aqui do lado e conhecer o companheiro aqui também que faz a luta aqui no Urbano, o Ellison, mas menina das comunidades eclesiais de base e eu gostaria só no finalzinho de lembrar que desde 2014 as campanhas da fraternidade têm trazido o grito da sociedade por um mundo mais justo. 2014, tráfico humano para a liberdade, discutiu a questão da liberdade. Em 2015, a igreja e a sociedade e eu vim para servir. Em 2016, discutiu a partir da perspectiva da encíclica do Papo Francisco, cuidado com a casa comum. no ano passado, perdão, 2017, Biomas Brasileiro e a Defesa da Vida, cultivar e guardar a criação e, no ano passado, Superação da Violência, esse ano, estamos com a questão das políticas públicas e, no ano que vem, o padre João já disse. Então, é esse compromisso que nós firmamos com o Brasil, com a sociedade, de lutar por um mundo mais justo, mais igual e solidário, não só com os humanos, mas também com a casa comum que, se não nos cuidarmos, enquanto parte dessa casa comum, perecemos todos juntos. Um abraço. Muito obrigado, Edivaldo, companheiro Ismael, por suas considerações. Também queria agradecer muito o convite por estar aqui participando dessa audiência que dá maior visibilidade para a campanha da fraternidade e queria encerrar falando que eu tenho tido oportunidade em muitas comunidades de todo o nosso estado para poder falar sobre a campanha da fraternidade e eu sempre, no final, as pessoas, às vezes, trazem esse momento que nós estamos vivendo, que é de muitos desafios, mas eu falo que a gente não pode perder a esperança e, para isso, eu uso uma frase de Dom Pedro Casaldáliga, que é bispo da Prelasia de São Félix do Araguaia, que ele diz o seguinte, que no ditado popular existe que a esperança é a última que morre, mas ele diz ainda e se morrer ressuscita, então que nós podemos ressuscitar essa esperança no meio das pessoas e também terminar com uma, vou falar, uma estrofe de uma música que nas SEBS cantávamos muito, que nas pastorais sociais também cantamos muito, que animados pela fé e bem certos da vitória, vamos fincar o nosso pé e fazer a nossa história, e fazer a nossa história, animados pela fé. Muito obrigado. Passa agora a fala à companheira Leninha. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o doutor Jean, que preside a Comissão de Participação Popular, agradecer os convidados que vieram para essa manhã, os que estão presentes aqui, que contribuíram com o debate, acho que é importante que uma das coisas, e o Padre João, lógico, que também está aqui, e ele foi da frente, ele foi da frente parlamentar em Brasília da Segurança Alimentar no mandato passado, e até hoje é um lutador militante da causa da Segurança Alimentar, entendendo, como ele mesmo disse, que um dos princípios, e dialogando um pouco com o que Ellison falou, infelizmente, a gente ainda está lutando para que todo mundo tenha comida na mesa, tenha alimento saudável, como diz a companheira Cida também, saudável, agroecológico, por isso nós também apresentamos nessa casa um projeto de lei para redução de uso de agrotóxicos no Estado, no momento em que o governo federal, inclusive, abre as portas, escancara para a entrada de mais veneno no Brasil, nós estamos com um projeto de lei nessa casa, esperamos que a gente tenha êxito na tramitação dele, na votação dele, para reduzir o uso de agrotóxicos na agricultura aqui em Minas Gerais. Mas eu queria também colocar aqui, para todos nós que estamos aqui, para vocês, para aqueles que militam na área, nas pastorais sociais, nos organismos da igreja, que estar aqui na casa, junto com vocês, para defender os nossos programas sociais, para defender projetos que dizem respeito à vida do povo mais pobre, é um gesto concreto da campanha da fraternidade esse ano. O doutor Jean citou várias políticas que a gente, ao longo dos anos, vem acompanhando o seu desmonte, mas aqui a gente também, na reforma administrativa, temos feito movimentos para garantir política de Estado que garanta vida, de fato, e proteção e apoio com o dinheiro público para as pessoas que mais precisam. Fizemos ontem uma calorosa audiência sobre o Conselho, entendendo que aqui, na reforma administrativa, não está propondo a extinção do Conselho, ele está sendo deslocado na proposta original para a Secretaria de Agricultura e Agropecuária, CEAPA, tem um substitutivo de um deputado que está deslocando ele para a CEDESI, então, a gente está até segunda-feira, inclusive, discutindo com o próprio Conselho onde se localiza melhor, quais as condições para esse deslocamento, enfim, aqui no Estado, nós estamos lutando para que efetivamente o Conselho funcione, e mais do que isso, que a gente garanta a participação dos conselheiros para a formulação da política da segurança alimentar, e que a gente volte a discutir políticas, tanto de fortalecimento da produção agroecológica e orgânica, quanto, com certeza, do PAA estadual, alguns programas que a gente avalia que sejam importantes para a gente continuar com o debate da segurança alimentar e nutricional aqui no Estado, entendendo que são programas que garantem comida na mesa e garantem também, tanto do ponto de vista da economia popular solidária, uma dinamização de economias a partir da comercialização do excedente de produção nas diversas partes deste Estado. Queria também, o Padre João lembrou a campanha do ano que vem, que para mim tem três verbos, que é a gente ver, viu, sentiu e cuidou. Então, são três verbos fortes que nos remetem também a continuar fazendo a análise da realidade, julgando a luz do Evangelho, mas, acima de tudo, fazer como Jesus fez, estar ao lado, juntos e lutando politicamente para a gente garantir que as pessoas tenham qualidade de vida a partir desse bem comum que nós chamamos, a partir do cuidado dessa casa comum. E, para encerrar, me chamou a atenção a fala de Ellison nesse sentido. Nós estamos ainda lutando por aquilo que deveria ser o princípio básico do direito humano, que é comida, que é moradia. A gente deveria estar lutando por cultura, entretenimento, lazer, coisas que fazem parte também dessa cultura do bem viver, que é a cultura que nós acreditamos e que aqui na Assembleia nós temos procurado traduzir isso em projetos de leis, em emendas na reforma administrativa, para poder a gente não ter perdas nesse processo de transição de governo. E ontem, eu acho que já dei uma demonstração de que nós estamos aqui na casa empenhados em fazer o diálogo com o gestor, esse governo que foi eleito pelos mineiros, e acho que ontem deu uma demonstração através de uma votação aqui na Assembleia, e que a gente demonstra que é preciso, num momento de crise, a gente estabelecer diálogos e construir essa cultura da paz, que é uma cultura que todos nós também da igreja pregamos, que é de escutar, é respeitar, é ter cordialidade nas diferenças, mas mantendo a luta para não perder aquilo que é essencial para nós, como disse o Padre João, na reforma, a gente precisa pensar a quem ela atinge diretamente. Para nós, mulheres, com certeza, é uma reforma que nos coloca também em marcha, em pé, para lutar, porque a reforma precisa ser para todos, não pode ser só para uma camada da sociedade, só para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, dessa forma, nós estamos juntos, e aqui na casa também, com certeza, estamos juntos com vários deputados para fazer com que aquelas conquistas que foram construídas ao longo dos anos não sejam desmontadas nessa reforma administrativa. Um grande abraço mais uma vez, muito obrigada, estamos à disposição para seguirmos nesse debate durante todo o ano. A política pública aqui, esse ano, da campanha da fraternidade, com certeza, será tema aqui, a partir de várias políticas construídas e outras que poderão ser constituídas ao longo deste ano de 2019. Um grande abraço, estamos juntos. Muito obrigado, deputada Leninha, passo a fala à companheira Suzana. Quero agradecer também a oportunidade e o convite e dizer que a gente não perder a esperança mesmo, falamos aqui, ouvimos falar do encantamento, da desesperança também, mas a gente não pode perder esse encantamento e essa esperança, porque vem de Jesus Cristo. E a gente vê aqui que pequenas lutas nos seus lugares, cada um nas suas lutas, vão nos juntando, dando as mãos, ninguém largando da mão de ninguém, para a gente reconquistar e também conquistar novas lutas. Então, para que a nossa esperança seja também uma grande força, uma grande luta para nós, cristãos e não cristãos, para o bem comum da casa comum. Então, muito obrigado a todos e obrigado pelo convite. Muito obrigado, Suzana. Bem, eu costumo dizer que a audiência pública, eu nunca gosto de fazer as falas iniciais, eu gosto muito de ouvir e só tem sentido quando a gente aprende muito, quando a gente provoca uma reunião dessa, provocada pela deputada Leninha, e com certeza todos nós aqui sairemos mais ricos que chegamos. Ouvir atentamente a fala de todos e todas aqui presentes e muitos pontos me chamaram a atenção. E que isso sirva, deputada Leninha, para que nós possamos trabalhar esse tema, inclusive nessa casa, principalmente aqui e nas comunidades, durante todo o ano, todo o ano, como foi falado aqui. A campanha da fraternidade, ela não é para ser vivida só na quaresma. Ela, talvez, esse momento seja o momento de nós prepararmos, de nós entendermos o tema, de nós dialogarmos e colocar em prática, colocar em prática. No caminho de emancipar o povo, no caminho de empoderar os homens, mulheres, negros, todas as diversidades, eu acho que esse é o nosso caminho. Mateus capítulo 5 lembra muito bem, e essa sempre foi uma das passagens que sempre me chamou mais atenção, desde o meu início num grupo de jovens lá em Itaubim. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Do que vale, para que serve o sal? Para que serve o sal? Para dar tempero? Então, que as políticas públicas, que nossa ação como parlamentar, para a gente ser sal, a gente tem que dar tempero, a gente tem que levar essas políticas públicas. Vamos traduzir para os dias de hoje e para todos os momentos das nossas ações. a Bíblia é o livro mais sábio que tem. E Jesus foi o maior dos políticos. Do que serve acender um candinheiro e colocar debaixo de uma cama? Nós temos que colocar no alto para ele clarear e para que todos vejam. Então, eu acho que é isso que nos convida a igreja a fazer. Que Jesus nos convida e nos convidou sempre a fazer. O companheiro Edivaldo falou muito bem aqui o porquê Jesus morreu. Por que ele morreu? É porque ele orava? É porque ele estava sempre rezando? Não, é porque ele questionava aquela sociedade, aquele poder vigente. Ele morreu por causa disso. Marielle morreu por causa disso. Chico Mendes morreu por causa disso. Irmã Dorothy morreu por causa disso. Tantos outros que nós vimos desde a minha infância, na minha atuação na igreja, eu vejo quantos mártires, quantos perderam a vida por lutar, por levar isso que a igreja prega. por ser igreja viva. Essa é a verdadeira igreja viva. Essa é a verdadeira igreja viva. Que sai dos templos, que vai até onde o povo está. Todos os momentos são importantes. Mas estar onde o povo está, estar onde o povo está, como disse o Edivaldo ali, nessas nossas ações, isso também é ser igreja. Ser igreja debaixo de uma árvore, ser igreja no acampamento, no assentamento. Às vezes, eu me pergunto, e, quando criança, nós tínhamos sempre o concurso de presépios no final do ano. e, naquela época, já adolescente, nós, do grupo de jovens, que disputávamos ali qual era o presépio mais bonito no final do ano, nós fazíamos Jesus nascendo debaixo de uma ponte, Jesus nascendo numa favela. era assim que nós, ali naquela igreja, fazíamos, a qual eu devo muito. Eu acho que devo muito a minha formação à igreja. Foi ela que me ensinou a fazer política. E, se Jesus que nasce a cada dia, será onde ele iria escolher nascer? Nos grandes hospitais? Será que ele teria planos de saúde que, na hora de pagar, eles gostam, mas, na hora de prestar o seu serviço, não presta? Ou ele nasceria no SUS? Onde ele nasceria? Então, eu acho que esse tema é fundamental. Todos os temas da campanha da fraternidade nos trazem para essa discussão todos os anos. Eu quero aqui parabenizar a igreja num momento tão importante, num momento que nós estamos sofrendo ataques, que estão tirando direitos, como diz o padre João aqui, na PEC 95. E as pessoas vão aceitando assim. Parece que não são com elas. Parece que não são com elas. E, quando nós questionamos, quando nós falamos em defesa dos negros, dos gays, das mulheres, nós somos comunistas, somos subversivos. Que igreja é essa a cada dia? E, às vezes, mesmo dentro da igreja, nós temos essa discussão, padre João. Nós temos esse questionamento. Quantos religiosos não fizeram sinais de arminha? Quantos religiosos não pediram os seus funcionários para fazer sinais de arminha? Inclusive da nossa igreja, padre João. Então, nós temos que questionar isso, nós temos que ter coragem de falar isso. Como estão agora esses que fizeram sinal e vendo lá o que aconteceu em Suzano? Como estão? Então, que nós possamos, como os parlamentares, ser também igreja em todo o ambiente onde nós entramos. eu faço questão absoluta. Toda vez que eu entro nessa casa para prestar o meu trabalho, eu faço o sinal da cruz. Toda vez. Porque, para mim, é pedir a bênção para que eu exerça bem o meu trabalho. Porque, para mim, ser cristão é isso. Não adianta falar, não adianta ter discurso, não adianta simplesmente é importante a oração, acho sim, inclusive no tratamento dos nossos pacientes, eu falo sempre isso, é importante, mas é importante também a ação, fazer as pessoas vivenciar e transformar no dia a dia. É importante, deputado Leninha, que nós passamos isso para os nossos filhos no dia a dia, para as nossas crianças. e eu quero, inclusive, convidar a todos os brasileiros para, no próximo domingo, onde o presidente da República convidou para comemorar o golpe, eu quero convidar os brasileiros para lembrar o golpe, para não esquecer o golpe, para não esquecer a ditadura militar e tantos outros golpes que nós vivemos. Lembrar, sim, se ele tivesse convidado para lembrar, para que nós nunca possamos esquecer, porque não se pode comemorar a morte de ninguém que seja, não se pode comemorar, tirar direitos de ninguém que seja. então, que nós possamos, inclusive, não só nesse dia, mas que nós possamos adentrar as ruas e lembrar sempre, sempre, sempre. Eu fico me perguntando onde estão tantos aqueles que bateram panela, que vestiram camisas verde e amarela, onde estão? onde estão quando ver o povo ser massacrado, terem os seus direitos tirados, onde estão? Então, meus irmãos, ser cristão verdadeiro, e quando a igreja nossa nos convida a muitos momentos e já em campanha da fraternidade a discutir o ecumenismo, ser cristão verdadeiro, seja de qualquer crença, é essa, é estar onde as pessoas estão, é viver o que as pessoas vivem. E, por mais, deputada Leninha, deputado Padre João, que nós possamos imaginar que nós temos essa sensibilidade, nós ainda estamos longe de ter. Por mais que nós possamos imaginar que nós sabemos o que é que os companheiros de Brumadinho sofreram e sofrem de Mariana, dessa tortura que os moradores de Congonhas, agora de Ouro Preto, de Nova Lima, de João Molevade, de Barão de Cocás, Itabira, eu fico hoje, eu amanheci pensando nisso, Padre João, ontem vendo reportagem, isso não é justo, não é justo essas pessoas viverem dia e noite ali. E onde nós estamos, por mais que nós possamos imaginar, até nós, companheiros, que lutamos, que estamos nessas causas, nós não sabemos o que é, porque nós não moramos lá, porque nós não estamos expostos a que eles estão expostos, que nós, não sei se alguém aqui teve, mas que nós não perdemos não perdemos alguém naquele crime. Então, é nesse intuito que eu quero parabenizar a igreja e também chamar atenção ao poder público que o dever, que o papel deveria promover políticas públicas e muitas vezes não o faz, muito pelo contrário, tira as políticas públicas. olha, Edivaldo, o que nós vivemos em muitas regiões com acesso à água, não seria função do poder público levar água para as pessoas e de qualidade? E muitas vezes eles fazem o contrário, contaminam os nossos rios, jogam esgoto nos nossos rios, isso o poder público, Padre João, isso muitas vezes acopasa, acopanó, que deveria tratar a nossa água e levar água de qualidade? Não, mata os nossos rios. Olha o que aconteceu com o Rio Salinas, o verdadeiro esgoto, e quem o fez? Quem matou? E aí a igreja, lá presente, com o Frei Pedro, foi quem puxou essa luta, foi quem provocou os políticos locais, foi quem provocou a sociedade. a sociedade. Então, também o poder público, os governos, todos eles, são responsáveis por levar a política pública e nem sempre faz isso. Parabéns à igreja por nos convocar, por nos provocar a discutir essas questões. fruto dessa audiência, nós formulamos alguns requerimentos, e eu peço ao Padre João, se tiver outras ideias aí também, pode nos dar, e a todos vocês, requerimentos aqui, provocados por mim e pela deputada Leninha. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Passação Popular, O deputado que se subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo sem parágrafo do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a situação da agroecologia, agricultura familiar urbana, perurbana e da economia popular e solidária em Minas Gerais, e seu impacto na segurança alimentar e nutricional da população. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, O deputado que se subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo sem parágrafo do regimento interno, que seja realizada visita a Arco de Ossés de Belo Horizonte, no município de Belo Horizonte, para tratar das ações promovidas pela Campanha da Fraternidade 2019, Fraternidade e Políticas Públicas, com arcebice metropolitano Dom Valmoro Oliveira Azevedo. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que se subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo sem parágrafo que seja realizada visita à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, CEPLAG, e à Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais, SEGOV, no município de Belo Horizonte, para discutir a reforma administrativa proposta pelo Poder Executivo em tramitação na Assembleia Legislativa, projeto de lei 367-2019 e seu impacto no planejamento estadual, notadamente no Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG. Excelentíssimo, senhor presidente, da Comissão de Passação Popular, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e a todas as dioceses de Minas Gerais as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a campanha da Fraternidade 2019, Fraternidade e Políticas Públicas para conhecimento. bem, eu agradeço a presença de todos vocês e gostaria de terminar a minha fala também com a estrofe de uma música, se eu não me lembrar, os senhores me ajudem, que eu acho que marca muito essa nossa luta e me lembrou muito a campanha da Fraternidade. Somos gente nova vivendo a união, somos povo o semente de uma nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Iê, iê. Um grande abraço, cumprida a finalidade... Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoque os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.